Bom dia a todos. Eu cumprimento o nosso chanceler, Carlos Alberto Franco Fansa. Le dou as boas-vindas ao Senado Federal, à nossa Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e declaro aberta a quarta reunião ordinária da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, da terceira sessão legislativa ordinária, da 56ª legislatura. A presente reunião tem como objetivo cumprir o dispositivo no artigo 103, parágrafo 2º do Regimento Interno do Senado Federal. Para a reunião, foi convidado o chanceler Carlos Alberto Franco Fansa, ministro das Relações Exteriores. A presidência informa ao plenário que serão adotados os seguintes procedimentos para o andamento da reunião. O chanceler disporá do tempo necessário para sua apresentação inicial. Após sua fala, será aberta a fase de interpelação pelos senadores e senadoras inscritos, organizados em blocos, dispondo cada senador de cinco minutos para as suas perguntas. O ministro, posteriormente, disporá de dez minutos para responder à totalidade das questões do bloco. As inscrições dos senadores presentes, remotamente, serão feitas através do sistema remoto. As mãos serão abaixadas no sistema remoto e, nesse momento, serão abertas as inscrições dos senadores titulares, dos senadores suplentes e dos senadores não membros, mas que têm o direito de participar. Informo ao chanceler que todos nós aqui no bunker estamos usando máscara, mas no momento que for usar a palavra, se sentir mais à vontade, melhor, sem a máscara para falar, o senhor pode ficar à sua escolha. Eu vou fazer o mesmo para fazer algumas considerações iniciais ao chanceler e aos meus colegas, membros da CRE, que eu tenho o prazer de conviver como presidente nesses próximos dois anos, 2021-2022. Dando seguimento à missão do Senado Federal de zelar pelo cumprimento dos princípios e das normas constitucionais, temos hoje a honra de receber na CRE o ministro de Estado das Relações Exteriores, embaixador Carlos Alberto Franco França. Carlos Alberto Franco França, aos 12 anos de idade, passou em frente ao Palácio do Itamaraty, em Brasília, e gostou tanto do que estava vendo que disse ao seu pai, gostei desse palácio e vou trabalhar aqui um dia, dito e feito, aos 12 anos de idade. Em 29 de março de 2021, 45 anos depois da sua frase profética, o menino que nasceu em Goiânia, em abril de 65, chegou ao comando do Palácio, que o encantou, aos 12 anos, e se tornou o ministro das Relações Exteriores do Brasil, aos 57 anos de idade. Sobrinho, para minha surpresa, do artista plástico Ciron Franco, o chanceler é graduado em Direito e em Relações Internacionais pela UNB e diplomata de carreira, formado pelo Instituto Rio Branco, em 1991. Advogado, diplomata e escritor, o chanceler atuou em missões do Brasil, nos Estados Unidos, no Paraguai e na Bolívia. Também foi chefe do cerimonial do Itamaraty e chefe do cerimonial do Palácio do Planalto. A sua responsabilidade é grande, chanceler. A política externa brasileira precisa voltar ao seu leito tradicional. Os excessos retóricos, desvios ideológicos e incidentes diplomáticos acumulados nos últimos dois anos ocasionaram um forte desgaste de nossa imagem no exterior. Além do surgimento de obstáculos a negociações comerciais estratégicas, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa do Senado Federal tem o dever de garantir que semelhantes equívocos não sejam repetidos por esse ou qualquer outro governo. Nossa obrigação, como senadores e senadoras, é atuar em defesa do interesse nacional, guiados pelos princípios de relações internacionais listadas no artigo 4º da Constituição Federal e pelos dispositivos constantes nos artigos 49 e 52 de nossa Carta Magna. Não se trata, senhor chanceler, de subtrair atribuições do Poder Executivo. Pelo contrário, queremos contribuir para o sucesso das atividades externas empreendidas pelo Governo Federal, como fazem os parlamentares das principais democracias do mundo. Exemplo disso vemos no trabalho desenvolvido pela Comissão de Relações Exteriores do Senado norte-americano, que participa ativamente na formulação, acompanhamento e fiscalização da política externa da principal potência mundial. O presidente Joe Biden, quando era senador, atuou por mais de 20 anos na CRE, chegou mesmo a presidi-la sem que isso jamais afetasse a natureza presidencialista do regime político dos Estados Unidos, como nos ensinou Montesquieu em seu livro clássico sobre o espírito das leis, publicado em 1748. Para que não haja abuso de poder, faz-se necessário pela disposição das coisas que poder limita poder. Esse é conceito do equilíbrio de poderes em uma república e do sistema de freios e contrapesos, fundamental para a vida diplomática. Queremos, por conseguinte, trabalhar em conjunto com o Itamaraty, numa parceria respeitosa e complementar, com vistas a estimular os necessários ajustes na política externa brasileira. Precisamos também, como representantes da sociedade brasileira e do equilíbrio federativo, evitar a repetição de erros e desvios que possam afetar a renda, o emprego e a saúde. Nesta oportunidade, apresentar pontos importantes que deverão pautar o nosso trabalho no Bienio 2021-2022. O primeiro ponto diz respeito aos acordos comerciais que serão negociados. O Senado Federal precisa acompanhar essas negociações, inclusive para auxiliar o Itamaraty no processo da interface com especialistas em comércio exterior, entidades de classe, representantes da sociedade civil e os congressos internacionais, os congressos de outros países e outros entes federativos. Neste contexto, temos a intenção de promover atividades que ampliem o debate e resultem em propostas concretas e recomendações por parte do Senado Federal. Isso dará maior transparência e legitimidade aos processos negociadores em curso com diversos países asiáticos e, no caso do acordo Mercosul-União Europeia, que enfrenta resistências em diversos parlamentos de países europeus. Um segundo ponto, chanceler, refere-se às questões ambientais. O tema do meio ambiente hoje é hoje um dos eixos centrais da geopolítica mundial. Como vimos no último dia 22 de abril, por ocasião da cúpula de líderes sobre clima, as principais nações do planeta estão empenhadas na promoção do desenvolvimento sustentável e na mitigação da mudança climática. Essa nova tendência irá pautar as transformações econômicas e sociais do futuro. Até o final deste ano, teremos dois eventos internacionais de importância na área ambiental. A COP15 da Convenção das Nações Unidas sobre a Biodiversidade a ser realizada de 11 a 24 de outubro em Cumin, na China. E a COP26 da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima a ser realizada de 1º a 12 de novembro em Glasgow, no Reino Unido. Nos últimos dois anos, o Brasil deixou de ser um protagonista nesses debates. Aos olhos do mundo, nos distanciamos de nosso firme compromisso anterior com a redução de emissões de gases de efeito estufa e progressiva eliminação do desmatamento ilegal. Em consequência, passamos a enfrentar crescentes dificuldades políticas e comerciais. Essa situação de isolamento precisa ser revertida. A esse respeito, temos mantido um excelente diálogo com especialistas, ex-ministros de meio ambiente, representantes do agronegócio e entidades que reúne os interesses na matéria. Tensionamos fazer esse debate, trazer esse debate para dentro da CRE, em parceria com a Comissão de Meio Ambiente do Senado, com vistas a formularmos indicação parlamentar e eventuais projetos de lei que sanem problemas e orientem as posições negociadoras do governo brasileiro em fóruns internacionais na relação na questão ambiental. Um terceiro ponto, senhor chanceler, diz respeito às relações Brasil-China. A China é, desde 2009, portanto por 12 anos, o maior parceiro comercial do Brasil. Temos com essa potência asiática uma relação muito positiva, tanto do ponto de vista comercial quanto no tocante a investimentos. Em 2020, a China absorveu 32,3% de exportações brasileiras, o que propiciou ao nosso país um superávit comercial de 33,8 bilhões de dólares. O Brasil responde hoje por 4% de tudo o que a China importa. Esse número cresce para 22% no caso do agronegócio. Temos espaço para avançar. Caso a China cresça a uma taxa anual de 4,6% na próxima década, as exportações do agronegócio poderão saltar de 34 bilhões de dólares para 53 bilhões de dólares ao ano. E nada, nem ninguém, pode vetar ou atrapalhar ou impedir essa grande perspectiva para o nosso país. O quarto ponto, chanceler, que chama a atenção, trata-se do planejamento estratégico do Itamaraty e de nossas embaixadas em cada país do mundo, para responder da forma devida aos desafios dos próximos anos. O Ministério das Relações Exteriores, MRE, precisa definir as prioridades, os objetivos gerais e as metas específicas da política externa brasileira. É o que esperamos hoje de V. Exª em suas palavras. O Senado Federal tem igual interesse em contribuir com o esforço de adequação dos meios de que dispõe nossa diplomacia para maximizar os benefícios dos recursos públicos investidos e, sobretudo, ampliar nossa capacidade de resposta aos desafios e oportunidades no cenário internacional. O Brasil não pode se confirmar, se consentir de representar apenas 1,9% do comércio internacional. E como quinto e último ponto, chanceler, chamo a atenção para o papel da política externa brasileira na redução das desigualdades regionais em nosso país. Como representante de um Estado, Tocantins, e de uma região com enormes desafios de desenvolvimento econômico e social, espero que a diplomacia brasileira, tendo à frente V. Exª, avance cada vez mais em ações que resultem efetivamente nessa direção, como prevê a nossa Constituição. A inserção nos mercados globais dos Estados e regiões mais vulneráveis economicamente, como é o caso do Norte e Nordeste do Brasil, faz parte do conjunto estratégico de ações dessa Comissão de Relações Exteriores do Senado. A inserção internacional pode ser um vetor de redução de nossas desigualdades, aproveitando as novas potencialidades e os nossos recursos que podem gerar riquezas e desenvolvimento econômico e social, por meio do aumento das exportações dessas regiões, da atração de investimentos externos para essas regiões, da transferência de tecnologia, do financiamento externo com os organismos multilaterais para projetos estruturantes e da promoção internacional das nossas atrações turísticas e culturais. Vejamos a realidade e o potencial a ser explorado do Mato Piba, a última fronteira agrícola mundial com a renda per capita menor que as regiões Norte e Nordeste, que oficialmente já possuem as mais baixas rendas per capita do Brasil. Podemos transformar a realidade socioeconômica, não somente do Norte e Nordeste ou no Mato Piba, mas em sub-regiões localizadas no Sul, Sudeste e Centro-Oeste, que claramente precisam se desenvolver com novos instrumentos de políticas. Cito aqui e menciono algumas sub-regiões, de regiões consideradas ricas, mas que têm as suas sub-regiões que também precisam de apoio. Menciono o Vale do Jequitinhonha, no Norte de Minas, metade sul do Rio Grande do Sul, Vale da Ribeira em São Paulo, grande fronteira do Mercosul, que abrange municípios do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul até o Estado de Mato Grosso do Sul. Assim, além do fortalecimento da diplomacia estratégica e comercial, que favoreça a participação crescente do Brasil e das empresas brasileiras no comércio internacional, acredito e tenho a convicção de que o Itamaraty está preparado para que possamos, em parceria com essa comissão, desenvolver ações de redução das desigualdades regionais do país. Digo a V. Exª que terá sempre o apoio desta comissão, o apoio do Senado da República, que é a Casa do Equilíbrio Federativo, para que a diplomacia brasileira contribua mais e mais com o crescimento do país e com o bem-estar do povo brasileiro, que espera de nós apenas ousadia e coragem. Seja muito bem-vindo ao Senado Federal, Sr. Chanceler e todo o seu staff, todos os embaixadores, diplomatas que estão aqui presentes. Antes de passar a palavra ao Chanceler, eu quero colocar em apreciação dos colegas senadores e senadoras dessa comissão, onde será distribuído para cada membro, titular e suplente, a metodologia para avaliação dos senhores e contribuições, a metodologia de apreciação de candidatos à chefia de missão diplomática, considerando que a Carta Magna estabelece em seu artigo 52 a prerrogativa do Senado Federal de aprovar previamente por voto secreto, após argüição em sessão secreta, a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente, considerando que o regime interno do Senado Federal, RISF, regulamenta em seu título 10, capítulo 2, artigos 383 a 385, os procedimentos a serem adotados para a apreciação dos nomes propostos de acordo com a Constituição dos embaixadores que irão representar o Brasil no mundo. Considerando que o RISF faculta em seu artigo 383 que, além da argüição do candidato e do disposto no artigo 93, a comissão poderá realizar investigações e requisitar da autoridade competente informações complementares, considerando que essa mudança propiciará uma melhor compreensão da racionalidade da escolha do perfil dos indicados a embaixadores no mundo que deve ser embasada nos critérios de eficiência, experiência e adequação ao posto específico. Considerando que, ao vincular a aprovação de chefes de missão diplomática permanente e de missão ou delegação permanente junto a organismos internacionais, há um planejamento estratégico apresentado e arquivado na comissão. O Senado contribui para dar estabilidade, assim, ao serviço diplomático. Essa presidência submete aos membros da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional o seguinte regulamento interno da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Repasso o ato antes de ser lido, por conta de que, posteriormente, poderíamos ter contribuições preciosas dos colegas senadores, mas o ato número 1 de 2021 da CRE disciplina a apresentação de planejamento estratégico da missão ou delegação pelo Ministério das Relações Exteriores para análise dos candidatos pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Muito obrigada pela atenção de todos e passo a palavra ao nosso chanceler França para fazer as suas considerações. Muito obrigado, presidente Cátia Abreu, pelas palavras e até por rememorar aí momentos da minha infância e das raízes aí que eu divido entre Goiânia, onde eu nasci, onde está a família do meu pai, e a cidade de Ribeirão Preto, São Paulo, onde fui criado até os 17 anos de idade e onde está a família da minha mãe. Antes de mais nada, anotei e terei a oportunidade de falar aqui depois todos os pontos que V. Exª também ouve por bem transcrever. Poderei me aprofundar depois de fazer a apresentação inicial. Tenho certeza que as ideias, presidente, que a senhora lança nesse momento, que a V. Exª lançou, enriquecem o debate e me permitirão aqui transmitir um pouco das ideias que tenho para a minha gestão frente ao Itamaraty. Como disse, agradeço a V. Exª e a cada um dos excelentíssimos membros desta comissão a oportunidade desta audiência. Ao iniciar minha apresentação, permita-me uma breve e merecida referência aos acontecimentos desses últimos dias no campo da diplomacia da saúde, que contaram com a participação crucial de V. Exª e do Congresso Nacional. Em nosso trabalho ininterrupto pela busca de vacinas para salvar vidas de milhões de brasileiros, eliminar a presença da Covid-19 em nossa sociedade e garantir uma rápida normalização de nossa economia, recebemos, nesse último fim de semana, cerca de 4 milhões de doses no âmbito da iniciativa COVAX Facility. É o primeiro grande resultado satisfatório de uma corrida contra o tempo que tem envolvido, além do trabalho do Itamaraty, a atuação rápida, direcionada e decisiva de V. Exª, bem como do presidente desta Casa, senador Rodrigo Pacheco, do presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, presidente Aécio Neves, e do presidente daquela Casa, o deputado Arthur Lira. Em justas argumentações e reivindicações apresentadas diretamente ao secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, e ao diretor-geral da OMS, doutor Tedros Adhanom, assim como o presidente do Conselho da Aliança Global para as Vacinas, Gavi, José Manuel Durão Barroso, entre outros interlocutores, vossas excelências contribuíram para a pronta liberação e antecipação, com a urgência necessária, das doses alocadas ao Brasil neste primeiro semestre pelo consórcio COVAX, com base nos critérios de risco sanitário e de gravidade da incidência local da Covid-19. Senhora Presidente, permita-me relacionar brevemente as evidências dessa postura proativa. V. Exª e o presidente Aécio Neves enviaram cartas e mantiveram videoconferência com o diretor-geral da OMS e com o presidente do Conselho da Gavi. O presidente desta casa, o senador Rodrigo Pacheco, enviou cartas e manteve diálogo telefônico com o secretário-geral Antônio Guterres, no que foi secundado pelo presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira. V. Exª também manteve interlocução com os embaixadores europeus em Brasília, sempre no espírito e no esforço de garantir o principal interesse da sociedade brasileira neste momento. vacinar, conseguir vacinas para os brasileiros, com a urgência que a gravidade da situação exige. Havíamos recebido, em março, o primeiro lote de 1 milhão de vacinas pela COVAX, de um total de 10.672.800 doses alocadas ao Brasil pela iniciativa neste primeiro semestre. 48% de toda a cota do consórcio para a América do Sul, até junho. Diante da forte pressão internacional sobre oferta limitada de vacinas, é um grande êxito termos trabalhado juntos, Congresso e Itamaraty, pela entrega antecipada dessas 4 milhões de doses ao Brasil. Estou convencido, Sra. Presidente, de que o prosseguimento desse curso de ação proativo e determinado de vossa parte e de nossa parte, será crucial para continuarmos a garantir a entrega rápida e imediata de vacinas para acelerar a imunização do povo brasileiro. Ainda devemos receber 4 milhões de doses adicionais neste mês de maio. Prosseguiremos juntos nesse trabalho para garantir que a cota originalmente alocada ao Brasil pela COVAX neste semestre se encontre integralmente em território brasileiro e, em seguida, aplicadas nos braços dos brasileiros no prazo estipulado. Garanto-lhe que, de minha parte e de parte do Itamaraty, continuaremos, Sra. Presidente, a trabalhar para que a diplomacia parlamentar tenha um papel cada vez mais expressivo, tanto no campo sanitário, o mais urgente no momento, quanto em outros âmbitos, como no ambiental, econômico, político, de segurança e em todas as temáticas que devem e precisam ser avaliadas e avalizadas pelos representantes do povo. Queremos que nossos parlamentares estabeleçam, mantenham e reforcem laços com parlamentares latino-americanos, norte-americanos, europeus, asiáticos e africanos. É importante termos todos em mente que o trabalho do Itamaraty, o trabalho de nossos diplomatas em outros países, requer, acima de tudo, entrada e acesso a círculos de poder, de tomada de decisões, para garantir, na medida do possível, que essas decisões levem em conta, ou ao menos não contrariem, interesses brasileiros. É o que faz a diferença para garantir o êxito dos interesses brasileiros no exterior. Estou seguro de que uma diplomacia parlamentar mais forte, mais proativa e atuante, ampliará aos nossos diplomatas no exterior o acesso de que precisam a esses círculos de poder e de tomadas de decisões. Sairemos todos ganhando, diplomatas, parlamentares, empresários, acadêmicos, enfim, a sociedade brasileira em seu conjunto. Senhora Presidente, como sabem, estivem no dia 28 passado, perante a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. Compareço agora no Senado Federal esta Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, convencido de que terei a honra e a satisfação de retornar a essa casa muitas outras vezes, sempre que me permitam. Isso porque a política externa, como procurei enfatizar em meu discurso de posse, é, antes de tudo, uma política pública. E como política pública, será tão mais sólida e eficaz, quanto mais incorpore a pluralidade de visões da nossa sociedade. Visões que encontram no Congresso, a Casa do Povo, sua caixa de ressonância por excelência. Como mencionou aqui, V. Exª Presidente, o Senado é a Casa do Equilíbrio Legislativo. Gostei dessa frase. Assim, venho aqui para expor aspectos da política pública que cabe ao Itamaraty executar, mas, do mesmo modo, venho para ouvir V. Exª a respeito dessa mesma política. Ouvi-los e dar um encaminhamento merecido e necessário ao que eu aqui ouvir. Nossas ações diplomáticas só farão ganhar força nesse diálogo. Sra. Presidente, Sras. Senadoras, Srs. Senadores, como tenho dito, e como sabemos todos, o momento é de urgências. Venho falando, desde minha posse, nas três urgências que o presidente Jair Bolsonaro me instruiu a enfrentar no Itamaraty, na medida das nossas competências institucionais. A urgência da pandemia, a urgência da retomada do crescimento e da geração de empregos, e a urgência do desenvolvimento sustentável. A propósito dessas urgências, permito-me um breve comentário conceitual que, acho, poderá ser útil. Recordo termos consagrado o conceito de desenvolvimento sustentável na Conferência do Rio de 1992. O conceito, que já vinha se consolidando, tem uma abrangência que desejo aqui ressaltar. Penso no fato de que, não custa lembrar, o desenvolvimento sustentável tem três pilares interligados. O social, o econômico e o ambiental. Ou seja, o conceito de desenvolvimento sustentável pôs fim à noção de que seria possível cuidar do meio ambiente sem atentar para as questões sociais e econômicas, ou tratar do social e do econômico sem atenção ao ambiental. E, depois de ouvir a V. Exª, Presidente Cateabel, eu até acrescentaria, sem tratar do social, do econômico e também do desenvolvimento regional. Por outras palavras, essas três dimensões, na perspectiva do desenvolvimento sustentável, caminham necessariamente lado a lado. Uma depende da outra. Pois bem, quando olhamos para as três urgências que nos orientam no Itamaraty, temos diante de nós manifestações de cada um dos pilares do desenvolvimento sustentável. O social, expresso na prioridade que atribuímos à saúde pública e nossa luta comum contra a pandemia. O econômico, expresso na prioridade que atribuímos à retomada do crescimento e dos empregos. E o pilar ambiental, expresso na prioridade que atribuímos ao combate à mudança do clima. Nossas urgências são impostas pela situação concreta do Brasil e do mundo. Mas não me parece ser mera coincidência esse entrelaçamento entre nossas três urgências e os três pilares do desenvolvimento sustentável. Essa correlação reflete uma circunstância fundamental, a de que, no fim das contas, os pilares social, econômico e ambiental são mesmo, na realidade das coisas, estreitamente interconectados, ainda quando não tenhamos consciência disso. Daí a validade, a funcionalidade e a urgência do conceito de desenvolvimento sustentável. Senhora Presidente, passo a estender-me um pouco sobre cada uma de nossas urgências. Em grandes linhas, gostaria de indicar a vossas excelências o que temos feito para atacá-las. Seria inevitável repetir muito do que disse na Câmara, de modo que peço compreensão dos que aqui já me assistiram na semana passada. O fato é que não posso me furtar a compartilhar também com o Senado Federal algum dos principais traços da nossa atuação diplomática frente às urgências que nos mobilizam. Todos sabemos, e vossas excelências melhor do que ninguém, que na maior parte das vezes problemas complexos pedem respostas complexas. certamente desafios como os que agora somos chamados a enfrentar não admitem soluções fáceis ou imediatas. O esforço em que estamos empenhados é o da construção de caminhos que sejam firmes. Caminhos que na política externa levem a fórmulas consistentes na luta contra a pandemia, na recuperação da atividade econômica, no combate à mudança do clima. Senhoras senadoras, senhores senadores, a questão sanitária exige o concurso de uma variedade de atores. No governo, há sem dúvida um papel para o Itamaraty. O trabalho pelo acesso a vacinas e aos outros medicamentos para o combate à Covid-19 é hoje o pão nosso de cada dia no Itamaraty e em nossas missões no exterior. De iniciativa própria ou acionados por diferentes interlocutores Brasil afora, mapeamos ofertas de insumos médicos, procuramos facilitar tratativas específicas, ao mesmo tempo que levantamos outras informações relevantes sobre a evolução das políticas públicas no mundo de combate aos efeitos da pandemia. Pronunciei-me ao iniciar essa apresentação sobre a chegada de vacinas no âmbito da iniciativa COVAX. Falo agora sobre os demais esforços empreendidos no contexto de nossa diplomacia da saúde. Uma prioridade tem sido assegurar os insumos do chamado kit intubação. Estamos em busca de doações e de estoques disponíveis para compra. Já cuidamos em Washington de viabilizar aquisições por meio do Fundo Estratégico da Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS. Recebemos no dia 27 a doação do governo espanhol, pela qual poderei agradecer pessoalmente à chanceler Arantxa Gonçalves, que se encontra hoje e amanhã em Brasília em visita oficial. Como assinalei na semana passada, perante a comissão da Câmara dos Deputados, um esforço crucial do Itamaraty tem sido evitar que as informações que recolhemos em distintas partes do mundo se venham a perder. Há que sistematizá-las e há que fazer que cheguem com rapidez as instituições relevantes, em particular, o Ministério da Saúde. No aprimoramento desse exercício de coordenação, criamos o grupo de trabalho da Diplomacia da Saúde, que já está em pleno funcionamento. De minha parte, estou pessoalmente engajado na nossa Diplomacia da Saúde. No que diz respeito ao diálogo com outros países sobre combate à pandemia, a China é, sabidamente, país decisivo nas cadeias de suprimento da indústria farmacêutica. Em conversa telefônica que mantive no dia 9 de abril com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Wang Yi, ainda nos meus primeiros dias como ministro, fiz a ele dois pedidos. Que apoiasse a aquisição pelo Brasil de 30 milhões de doses da vacina da Sinopharm, para entrega ainda no segundo trimestre deste ano. E que nos auxiliasse no fornecimento de insumos farmacêuticos ativos, com vistas à produção no Brasil de um total de 60 milhões de doses da vacina Oxford-AstraZeneca. O ministro Wang comprometeu-se a fazer todo o possível para cooperar. Reservará e fornecerá ao Brasil, o quanto antes, cota maior de IFAS para a produção da vacina citada. Pediu nossa compreensão para o fato de que abril seria mês crítico na China e que precisavam acelerar a vacinação interna. O que eles têm feito? Já aplicaram cerca de 250 milhões de doses. Porém, o ministro antecipou que em maio e junho haverá grande aumento da produção e da capacidade de exportação. Seguiremos trabalhando e dialogando constantemente o tempo todo com o governo chinês. Nossa embaixada em Pequim acompanha em bases permanentes os processos de autorização, de exportação de IFAS e tem sempre agido com rapidez necessária. Temos atuado também junto à Índia, outro país-chave nas cadeias de suprimento da indústria farmacêutica. Buscamos a liberação das 8 milhões de doses pendentes da vacina Oxford-AstraZeneca produzidas pelo Instituto Serum da Índia, que se somariam às 4 milhões já recebidas pelo governo brasileiro. A crise sanitária na Índia, como temos visto, vem se agravando. Temos de reconhecer que a Índia enfrenta desafios internos, mas que pelos canais adequados estaremos agindo para que autorizem exportações para o Brasil. Buscamos cooperação ainda com diversos outros parceiros de diferentes quadrantes. Reino Unido, Israel e Rússia são alguns exemplos. No caso da Rússia, o presidente Bolsonaro conversou por telefone com o presidente Putin no início de abril. Trataram de diferentes temas, inclusive da aquisição pelo Brasil e da produção no Brasil da vacina Sputnik V. Como disse semana passada na Comissão da Câmara dos Deputados e reitero aqui, esperamos que as questões pendentes para aprovação da vacina possam ser solucionadas de modo satisfatório para a Anvisa, de modo a podermos eventualmente contar no médio prazo com mais uma vacina em nosso esforço nacional de imunização e superação da pandemia. O Itamaraty tem prestado a Anvisa e continuará a prestar todo o apoio necessário. O Brasil tem também participado de movimentos multilaterais em favor do acesso a vacinas e tratamentos seguros e eficazes. Vossas Excelências bem sabem, mas me permito recapitular que estamos associados a iniciativas como o ACT Accelerator, o Solidarity Call to Action e a COVAX Facility. A adição à COVAX Facility garantirá ao Brasil 42 milhões e meio de doses. Trata-se, portanto, de cobertura para 10% da nossa população. Com o início da vacinação em vários países, estamos à COVAX a garantir de imediato o acesso a vacinas aos países participantes. A recente chegada de 4 milhões de doses ao Brasil é um passo positivo nesse sentido. Queremos influenciar a governança da COVAX, razão pela qual apresentamos candidatura do Brasil à sua comissão executiva. Ao mesmo tempo, o Itamaraty vem propondo, junto a governos e organismos internacionais, a atualização urgente dos critérios para alocação de doses pela COVAX, para conferir peso adequado aos países que mais têm sofrido, no cenário mais recente, os impactos da pandemia em seus sistemas de saúde e em cifras de letalidade. A diplomacia da saúde não se limita, porém, ao âmbito multilateral político, estende-se também ao multilateral econômico. Na Organização Mundial do Comércio, o Brasil, com outros países de perfil variado, tem conferido apoio a propostas apresentadas pela nova diretora-geral, a nigeriana Nigozi Okonjo. Ela está trabalhando arduamente para que a OMC possa identificar, nos mais diversos mercados, capacidade ociosa para a produção de vacinas, bem como incentivar acordos de licenciamento voluntário e de transferência acelerada de tecnologias e de insumos. As iniciativas vêm adquirindo contornos mais bem definidos, com participação ativa do Brasil. Para dar contornos concretos a essa agenda, a OMC promoveu, em 14 de abril, evento com a OMS, a Organização Mundial de Propriedade Intelectual e os principais países produtores de vacinas, entre os quais o Brasil, onde estiveram presentes também representantes do setor privado e da sociedade civil. Penso que essa é mais uma frente da qual poderão surgir contribuições importantes para o combate à crise sanitária que nos atinge a todos. Também na OMC, é relevante mencionar que o Brasil apoia iniciativas sobre comércio e saúde. Temos conosco Austrália, Canadá, Chile, México e União Europeia, entre outros atores. O objetivo é garantir acesso a vacinas, equipamentos médicos e outros insumos essenciais importados em casos de pandemia, mediante identificação e o uso de capacidade instalada para produção. A facilidade de acordos de licenciamento para transferência de tecnologia, expertise e know-how. e a identificação e resolução de forma consensual de qualquer barreira comercial à produção e à distribuição desses produtos, inclusive os relacionados à propriedade intelectual. Como fiz na semana passada, gostaria de referir uma hipótese da chamada quebra de patentes, que corresponde ao licenciamento compulsório. Há muito a dizer sobre esse assunto, que é da maior relevância, e nos meus comentários poderei tecer alguma consideração sobre a recente mudança de posição nesse sentido, apresentado na noite de ontem pelo governo norte-americano e hoje pela manhã pelos representantes da União Europeia e na OMC. Nessa minha apresentação inicial, limito-me a dois breves comentários. O primeiro comentário é que o maior gargalo hoje para o acesso a vacinas são os limites materiais da capacidade de produção. E o fato é que, segundo os especialistas, vacinas são quase impossíveis de copiar a curto ou médio prazo sem o apoio dos laboratórios que as desenvolveram, mesmo com o auxílio da patente. Os países de menor desenvolvimento relativo já contam com uma moratória aplicável a todo tipo de propriedade intelectual e nem por isso, infelizmente, têm conseguido assegurar suprimentos de imunizantes. Isto dito, e este é o segundo comentário, sabemos que, sendo preciso, o acordo TRIPS da OMC sobre direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio e a própria lei brasileira já permitem o licenciamento compulsório de patentes de forma ágil e adequada, sem qualquer ruptura com nossos compromissos internacionais. Mais adiante, terei prazer em retomar a questão nas suas implicações diplomáticas, se assim desejarem vossas excelências. Por fim, na nossa vizinhança, o esforço do Brasil é para que continue a predominar o signo da cooperação no tratamento da pandemia. Temos procurado manter as fronteiras abertas, respeitando as decisões soberanas de cada país em matéria sanitária. No Mercosul, usamos recursos do FOSEM, o Fundo de Convergência Estrutural do Bloco, para medidas de teste e prevenção contra a COVID-19. No ProSul, o foco em 2020 e 2021 tem sido a colaboração no combate à pandemia, mediante busca de fontes de financiamento para necessidades comuns. Reitero, estamos intensificando e melhor articulando em distintos planos as ações de nossa diplomacia da saúde. Senhora Presidente, outra área em que o brasileiro tem pressa e com razão é a econômica. quando superávamos uma severa recessão, eclodiu a pandemia. E o resultado na economia é o que conhecemos, redução da atividade e desemprego. Temos todos em mente que a retomada de um ciclo virtuoso de crescimento e geração de empregos e empregos de qualidade depende largamente dos esforços que levamos adiante aqui dentro. Trajetória de equilíbrio fiscal, marcos regulatórios ajustados às realidades contemporâneas, mercado de crédito mais competitivo, avanços em infraestrutura. Esses são alguns dos itens de uma agenda em que o Congresso é claramente decisivo e que vossas excelências tão bem conhecem. Mas há uma vertente em que a política externa tem aportes significativos a oferecer nesse processo. A vertente da diplomacia econômica, que também passa pelo Senado e que vossas excelências também conhecem bem. Se eu tivesse de resumir, diria que uma diplomacia econômica atrelada às necessidades do Brasil, como pretendemos seja a nossa, deve concorrer para que o país esteja cada vez mais e melhor integrado aos fluxos globais de comércio, investimentos e conhecimento, sempre à luz de nossos valores e interesses. Essa é a lógica que permeia nossa ação externa no domínio econômico, que preside nossa atuação no Mercosul, que nos guia nos fóruns multilaterais como a OMC, que impulsiona nossa aproximação com a OCDE, que inspira, enfim, nossas medidas de atração de investimento para o PPI e para além dele. No Mercosul, ao lado da pauta de dinamização do bloco, temos dado especial atenção às negociações de acordos comerciais com parceiros externos. O horizonte é a abertura de mais mercados para nossas exportações, é a obtenção de maior acesso a importações de alto conteúdo tecnológico. Queremos, em suma, ampliar a nossa competitividade. Num mundo em que todos os sobressaltos continuará marcado pela globalização econômica, é, portanto, essa a via a seguir. Nesse espírito, temos negociações em curso, vale lembrar, com Canadá, Singapura, Coreia do Sul e Líbano. Propusemos o início de negociações a todos os países da América Central. Estamos prontos a aprofundar os acordos que temos com o México, a Índia e Israel. E estamos explorando o terreno para negociações abrangentes com os Estados Unidos, o Japão e o Reino Unido. Creio oportuno aqui repisar uma observação que tenho feito. não se ignora obviamente que os sócios do Mercosul podem ter tempos diferentes quando se trata de iniciar novas negociações, de apresentar ofertas, de concluir processos em curso. São diferenças naturais que devem ser respeitadas, mas estamos convencidos de que o Mercosul é capaz das flexibilidades necessárias para o progresso da sua pauta de negociações externas. Outra prioridade nossa tem que ver com o acordo do Mercosul e União Europeia, cuja aprovação na Europa encontra resistências. A essas resistências que vêm disfarçadas muitas vezes em preocupações ambientais, temos procurado reagir com fatos. Alguns buscam apresentar objeções com base em questões de proteção ambiental, que embora reflitam temática cada vez mais dominante na opinião pública e mesmo nos hábitos pessoais do eleitorado dos países europeus, refletem agendas de viés claramente protecionista. O esforço não é simples. Há uma acirrada disputa de narrativas. Em nosso favor, temos a realidade de uma produção agropecuária que, intensiva em tecnologia, é altamente sustentável. Uma matriz energética das mais limpas do mundo. Um acordo como o que desenhamos com os europeus que incorpora o mais moderno capítulo de desenvolvimento sustentável entre os já negociados até então pela União Europeia. Este último dado, de resto, é reconhecido pelo próprio comissário de comércio da União Europeia. Assim, ainda assim, o Brasil estaria aberto à negociação de um documento paralelo, uma side letter, como chamamos no nosso jargão em diplomacia, para reafirmar os compromissos em matéria ambiental e social. O que nos cabe evitar, penso eu, é a reabertura do acordo, de um acordo que resultou de negociação longa e complexa. Senhora Presidente, senhoras senadores, senhoras senadoras, senhores senadores, para além do Mercosul, também bilateralmente estamos engajados com uma multiplicidade de parceiros em pauta que poderemos caracterizar como de prosperidade compartilhada. Ficarei aqui com alguns exemplos. O acordo de livre comércio com o Chile, firmado em 2018 e hoje em tramitação na Câmara dos Deputados, é um exemplo. É o mais amplo acordo comercial assinado pelo Brasil em temas não tarifários. Contempla compras governamentais, serviços, investimentos, facilitação de comércio, regulamentos técnicos. Tem o potencial de trazer ganhos concretos para nossa indústria e nosso agronegócio. Deverá facilitar a aprovação dos estabelecimentos exportadores do nosso setor de carnes. Deverá reduzir significativamente a burocracia para todo o comércio. Apelei aos deputados e deputadas presentes na semana passada por uma transmitação tão expedita quanto possível deste importante acordo com o Chile. Apelo que antecipo hoje a vossas excelências, para quando este acordo chegar a esta casa. Com os Estados Unidos concluímos um protocolo sobre regras comerciais e de transparência assinado em outubro passado, enviado pela Presidência da República ao Congresso Nacional no último dia 26 de abril. O protocolo está totalmente em linha com os objetivos do Acordo de Comércio e Cooperação Econômica Brasil-Estados Unidos de 2011 e é composto por três anexos. Facilitação de Comércio e Administração Aduaneira é o primeiro anexo, Boas Práticas Regulatórias é o segundo anexo e Anticorrupção é o terceiro anexo. O instrumento tem por objetivo a simplificação de trâmites de comércio exterior e a diversificação dos fluxos bilaterais de comércio e investimentos. também aqui me permito apelar quando chegar o momento de o Senado avaliá-lo por uma tramitação tão célere quanto possível. A China, como não poderia deixar de ser, é outro país junto ao qual trabalhamos prioritariamente. Trata-se, evidente, do maior parceiro comercial do Brasil e um dos cinco maiores investidores estrangeiros no Brasil. Não mencionarei muitos números até porque são conhecidos. direi apenas isto. O comércio bilateral cresceu em 2020, apesar da pandemia, para volume recorde de 102,5 bilhões de dólares, com saldo superavitário, também recorde para o Brasil, de 33 bilhões de dólares. E já no primeiro trimestre de 2021, há mostras de que essa tendência deve perdurar. Mas queremos um relacionamento econômico comercial com a China ainda maior e ainda mais diversificado. Nossas exportações para a China, ainda concentradas em poucos produtos primários, poderão expandir-se em quantidade e em variedade. Caminhos possíveis passarão pela aprovação de mais organismos geneticamente modificados, OGMs, e pelo aumento da venda de proteína animal com habilitação de mais estabelecimentos. está por novamente reunir-se em princípio do segundo semestre deste ano a Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Consertação e Cooperação, a COSBAN. É um fórum de alto nível e do lado brasileiro liderado pelo vice-presidente da República, Milton Mourão. Será oportunidade para um encaminhamento de questões que ajudarão a intensificar o comércio, os investimentos e a cooperação com a China. Destaco aqui a vossas excelências que a quinta edição da COSBAN, realizada em maio de 2019 em Pequim, havia determinado a atualização da estrutura da comissão e elaboração de novo plano para a cooperação bilateral, cabendo ao Brasil preparar as duas propostas iniciais. O projeto do governo brasileiro de reestruturação da COSBAN trabalha em três eixos. Economia, comércio e infraestrutura, é o primeiro eixo. Ciência, tecnologia e inovação é o segundo eixo. E o terceiro eixo é o eixo da cooperação. O plano estratégico Brasil-China 2022-2031, por sua vez, orientará as relações bilaterais na próxima década. Constituirá marco institucional para que ações específicas sejam acordadas, tais como iniciativas para diversificar e ampliar o comércio bilateral e os novos projetos de cooperação entre os dois países. Ainda na manifestação bilateral da nossa diplomacia econômica, o empenho junto aos países árabes tem igualmente rendido frutos. Temos apresentado potenciais investidores na região com oportunidades de negócio no Brasil. O Fundo de Investimento Público Saudita, por exemplo, sinalizou planos de investir até 10 bilhões de dólares no Brasil. Os países do Golfo, que contam com alguns dos maiores fundos soberanos no mundo, mantém já expressivos investimentos no Brasil. Mas queremos mais, e a carteira do PPI tem despertado particular interesse a esses fundos. Na esfera comercial, é também nítida a complementariedade entre as economias do Brasil e dos países árabes em geral. A exportação de produtos brasileiros Halal é hoje sinônimo de confiança mútua. Planejamos novas visitas de alto nível para aprofundar um relacionamento que, já significativo, é ainda promissor. Registro também progressos na agenda econômica com Israel. Em especial, temos uma parceria bilateral em defesa que envolve integração de cadeias de produção. São investimentos e transferência de tecnologia que contribuem para o desenvolvimento da nossa indústria de defesa, segmento tão rico em inovação. Senhora Presidente, senhoras e senhores, outra tradição do Brasil é o fomento do comércio nas instâncias multilaterais. Uma reforma bem conduzida da OMC será instrumental para que a organização ganhe nova vitalidade e concorra para a recuperação da economia mundial no pós-pandemia. Seguimos engajados nas negociações para a 12ª Conferência Ministerial da OMC no final do ano. Uma reforma bem conduzida da OMC será instrumental para que a organização ganhe nova vitalidade e concorra para a recuperação da economia mundial no pós-pandemia. O Brasil na OMC busca, prioritariamente, combater restrições e exportações de bens agrícolas e subsídios que distorcem o comércio desses bens. eliminar subsídios à pesca ilegal e subsídios distorsivos no setor. Conceber um acordo sobre facilitação de investimentos baseado em maior transparência e na simplificação de procedimentos. Completar nossa sessão ao acordo sobre contratações governamentais da OMC. Concluir acordos sobre comércio eletrônico e concluir acordos sobre regulamentação doméstica de serviços. Do ponto de vista da modernização da nossa economia, não menos importante é a crescente aproximação com a OCDE. Já somos o país não-membro mais alinhado às práticas da organização. Ah, é claro, desafios para nossa sessão plena. E assim são esses processos. Mas será um desdobramento natural de uma relação que já é antiga e que é cada vez mais densa. Também aqui, Presidente, somos movidos por nossos valores e interesses. Identificamos na OCDE hoje um espaço privilegiado de intercâmbio sobre políticas públicas de ponta, de convergências regulatórias, de construção de padrões que terão impacto sobre as decisões de comércio e de investimento mundo afora. É por isso que, com pragmatismo, participamos das atividades da organização. Gostaria de fazer uma merecida e devida menção à África. A África é uma fronteira agrícola de grande potencial e, não menos importante, vem se firmando como uma das regiões de maior crescimento econômico mundial. Acompanhamos com muito interesse o potencial econômico-comercial aberto pela implementação da Zona de Comércio Livre Continental Africana, desde 1º de janeiro de 2021, uma das mais arrojadas decisões de integração na história. Notamos, especialmente, o seu potencial de formar um mercado de 1,3 bilhão de habitantes, com um PIB de mais de 3 trilhões de dólares e a ambição de duplicar o comércio intra-africano no curto prazo ao longo dos próximos anos. O governo do presidente Bolsonaro tem buscado dar novo impulso às relações com a África, articulando uma visão em torno dos pilares de comércio com protagonismo do setor privado, maior estruturação do diálogo em segurança e defesa, cooperação técnica e valores compartilhados. O pilar de cooperação técnica, em especial, privilegia a transferência de capacidades com vista ao desenvolvimento do continente. Há diversos projetos em andamento ou concluídos com sucesso na área da saúde, como os bancos de leite humano, o combate à tuberculose e ao HIV e a produção de antirretrovirais, de agricultura, como os programas relacionados ao cultivo de algodão, café, cana e mandioca, entre outras. Esperamos estar habilitados em futuro próximo a fortalecer a vertente da diplomacia da saúde e nossas relações com o continente africano. Senhora Presidente, a questão da mudança do clima e as questões ambientais e mais amplamente de sustentabilidade representam para o Brasil uma oportunidade. É do interesse do Brasil preservar os seus biomas porque eles são um patrimônio valioso e da sua preservação dependem as gerações futuras. E é do interesse do Brasil mostrar ao mundo que de fato os preservamos por meio de uma agropecuária que vive da tecnologia e de uma legislação ambiental das mais rigorosas porque hoje mostrar sustentabilidade é medida de acesso a mercados e a investimentos. Pois as mensagens que o presidente Bolsonaro transmitiu na semana passada por ocasião da cúpula do clima apontam justamente para um país que, nas suas palavras, está na primeira linha do combate ao aquecimento global. O presidente Bolsonaro pôs na justa perspectiva a participação do Brasil na mudança do clima. Ele lembrou que a queima de combustíveis fósseis ao longo dos últimos dois séculos é a causa maior do problema. O presidente lembrou que o Brasil participou com menos de 1% das emissões históricas de gases de efeito estufa, mesmo sendo uma das maiores economias do mundo e que, atualmente, o Brasil responde por menos de 3% das emissões globais anuais. Com isso, o presidente ressaltou o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, princípio pelo qual cabe às economias desenvolvidas parcela maior do ônus na empreitada da proteção ambiental. O presidente Bolsonaro também fez referência aos mais de 20 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia. São homens, mulheres e crianças que precisam de meios de vida sustentáveis e dignos. Não se pode querer preservar a floresta em prejuízo da qualidade de vida dessas pessoas. Está aí mais um exemplo da interdependência entre os pilares social, econômico e ambiental do desenvolvimento sustentável. Ao mesmo tempo, o presidente Bolsonaro, em seu discurso, renovou o tradicional compromisso do Brasil com a defesa do meio ambiente. Falou das nossas credenciais, salientou a ambição da nossa contribuição nacionalmente determinada e fez anúncios que confirmam nosso continuado engajamento. A antecipação em 10 anos para 2050 da nossa meta de neutralidade climática e o objetivo de eliminar o desmatamento ilegal até 2030, além do compromisso com a duplicação de recursos para a fiscalização ambiental. São mensagens que, veiculadas no mais alto nível, corroboram uma ideia que me parece crucial. Não há por que adotarmos posturas defensivas em meio ambiente. Pelo contrário, temos o lastro de um acervo de realizações que se estende até o presente e que nos dá autoridade para uma atitude propositiva. Trata-se de posição que reforcei em meu primeiro contato com o enviado especial do governo norte-americano para o clima, John Kerry, na videoconferência que mantivemos em 30 de abril. Discutimos sobre desafios comuns no enfrentamento da mudança de clima e sobre os compromissos anunciados pelos nossos mandatários na cúpula do clima. Fortalecemos o compromisso de que o Brasil e os Estados Unidos seguirão trabalhando juntos para promover a proteção do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável. Temos mantido e reforçado essa atitude propositiva também no plano regional. Na organização do tratado de cooperação amazônica no pacto de Letícia e iniciativas como o fundo para o desenvolvimento sustentável e a bioeconomia da Amazônia do Banco Interamericano de Desenvolvimento UBID. É essa atitude propositiva que nos tem caracterizado nas negociações multilaterais. Será mais uma vez no caso da COP26 prevista para realizar-se em novembro na Escócia. Temos elevada expectativa para a COP26. Como se sabe, a conferência terá, como uma de suas missões, regulamentar os mecanismos de mercado de carbono previstos no Acordo de Paris. Esses mecanismos serão fonte de recursos para impulsionar a ação climática, inclusive no Brasil. chegaremos à COP dispostos a construir consensos e contamos com a mesma disposição por parte dos outros principais atores. A frase pode estar batida, presidente, mas diz uma verdade. Desafios globais requerem ações globais. E o Brasil, cito novamente o presidente Bolsonaro, está aberto à cooperação. Senhora presidente, esses são, de forma sucinta, alguns dos esforços com que buscamos dar sentido prático ao enfrentamento de nossas urgências. Urgências que, volto a dizer, refletem cada um dos três pilares do desenvolvimento sustentável. A urgência da saúde pública, que reflete o pilar social, a urgência da retomada do crescimento dos empregos, que reflete o pilar econômico, e a urgência do combate à mudança do clima, que reflete o pilar ambiental. Como os pilares do desenvolvimento sustentável, nossas urgências, se não se confundem, se acham intimamente interligadas. E é com essa perspectiva de conjunto que continuaremos a fazer-lhes frentes. Agradeço muito a atenção e coloco-me à disposição das senhoras e dos senhores senadores. Muito obrigado. Obrigada, chanceler Carlos França. vamos começar agora ao chamamento dos senadores inscritos. Por enquanto, eu tenho aqui dois senadores inscritos apenas, duas mãos levantadas. Gostaria que pudessem levantar as suas mãos aí na tela do computador. Com a palavra, o senador Espiridião Amin. Um beijo, querida. Olha, ele... Senador Espiridião Amin. Com a palavra, o senador Espiridião Amin. Eu vou ter que falar agora. Pois não, presidente. Com a palavra, senador, por cinco minutos. Muito bom, muito bom dia a todos. Eu procurarei respeitar o tempo. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar a senhora pela nova orientação do artigo 383, que socialize com as outras comissões. nós temos já bons estudos. Eu encomendei em 2019 um estudo sobre a mineração de dados em todas as autoridades que são aprovadas pelo Senado. Aliás, geralmente, na CREA, nós aprovamos pessoas de carreira, ou seja, funcionários estabelecidos e conhecidos. Nas outras, nós corremos mais riscos. Só isso que eu queria dizer como como estímulo a sua competente iniciativa. Nemastê. Quanto à fala do nosso chanceler, eu quero cumprimentá-lo. Eu não vou abordar todos os pontos, mas separei três. nessa prioridade número um que o presidente da república lhe deu, saúde, vacina, por favor, nos ajude a focar em autonomia. Esta não é a primeira pandemia, a gripe espanhola é a mais conhecida dos antigamente recentes, em que se recomendava quinino, os conselhos ao povo lá estavam como quinto conselho. Quinino, 50 miligramas antes do almoço, conselhos ao povo da gripe espanhola. Foco numa palavra, ministro, nos ajude a termos autonomia. nós não temos o direito pelo peso que o país tem de ficar dependendo de ifa de ninguém. E este objetivo tem que ser alcançado com diplomacia, com parceria. E o senador Izalci pode complementar o que eu estou dizendo, ele que defende tanto, junto comigo, o Fundo de Desenvolvimento CES Tecnologia. Segundo, Amazônia. dos nossos seis biomas, o que desperta mais interesse, nem sempre um interesse construtivo, há muita concorrência por baixo, sem dúvida é a Amazônia. É a Amazônia. Então, eu gostaria que o senhor nos ajudasse na condução da diplomacia que não pode ser defensiva, aplaudo a sua ideia, nós não somos devedores ao mundo. Não somos. não adianta querer nos empurrar o remorso que os já desenvolvidos não carregam, querem transferir para nós o remorso, não só a pena, mas o remorso. Estimule o uso de indicadores que associem o IDH, especialmente dos povos da Amazônia, dos mais de 20 milhões de brasileiros da Amazônia, com o indicador ambiental. Porque só nos criticar num e esquecer o outro tem sido o recurso dessas nações. O senhor deve ter lido, mas releia a CPI da Amazônia encerrada em 1989, que teve um relatório brilhante do senador Jabas Passarinho. o discurso é o mesmo, só mudam os personagens, só atualiza os nomes. CPI da Amazônia 1989, 90. Vai ver o Gorbachev defender a soberania relativa? Então, indicadores têm que ser o nosso rumo. E, finalmente, fiquei muito interessado em tentar iluminar essa condução da nova negociação, da diversificação de itens com a China. O senhor já pensou se eu fosse capitão do exército e soubesse que o Brasil vai comprar 225 veículos de quatro eixos, sucessores do nosso antigo cascavel da China, que é quem apresentou esses veículos com menor preço na tomada de preços que o exército abriu em dezembro passado? Eu ia ficar muito constrangido, porque, antigamente, nós exportávamos. Agora, nós vamos exportar veículos. Então, nós temos que diversificar essa pauta para não sermos só exportadores de commodity. Joga para nós o problema ambiental e o problema logístico e troca um navio de 300 mil toneladas por um container de chip. Essa relação de troca vai precisar de uma atuação de diplomacia econômica inteligente do Itamaraty. E eu confio pelo que ouvi do senhor que nós teremos esta inteligência para nos ajudar. E aqui, nós contamos com a participação muito ativa sempre da nossa senadora Cátia Abreu, nós poderemos ser parceiros. Troca crítica, mas seja parceiro. Esse eu acho que vai ser o nosso melhor entrosamento. E uma última palavra. Ajude a que o Brasil não seja continuadamente enganado nos acordos sobre pesca. Nós estamos sendo continuadamente enganados nos acordos sobre pesca. Nós compramos atum que outros pescam no nosso mar. Ou seja, importamos o nosso atum porque os nossos limites, as nossas cotas são sempre insuficientes. É um exemplo apenas. Último item, portanto, pesca. Coloque o seu olho nisso. Muito obrigado e parabéns. Obrigada, senador Espírito de e confesso que na elaboração desse novo formato, desse novo modo de trabalho, eu por várias vezes pensei em Vossa Excelência. Eu tinha a impressão de que Vossa Excelência iria gostar do que nós estamos propondo. Muito obrigada. Me dá muito estímulo. Com a palavra, por cinco minutos, o senador Nelsinho Tradi, ex-presidente desta comissão, que prestou um grande trabalho para o Senado Federal. Por favor, senador Nelsinho Tradi. Ex-Alci não está inscrito. Pretende falar, senador Ex-Alci? Está no celular. Por favor, Nelsinho Tradi. Senadora Cátia Abreu, digna presidente da Comissão de Relações Exteriores, em vosso nome, com muito prazer, gostaria de saudar aos colegas que se fazem presentes nesta manhã de trabalho. O líder Eriza Alci Lucas, o nosso guru, senador Espiridião Amin, senador Fernando Paula, senador Jarbas, senador veneziano, senador Carlos Fava. Digno chanceler, ministro França, é um grande prazer tê-lo na situação que encontra a vossa excelência hoje. Nós que realizamos inúmeras viagens internacionais juntos, construindo para o nosso país um caminho saudável, um caminho de ação produtiva e fico realmente muito satisfeito em tê-lo na condição que vossa excelência se encontra. Vou fazer algumas considerações e no meio delas as perguntas, vossa excelência, se puder, anota e na resposta que fizer do bloco, se atenta àquilo que for especificado. A pandemia trouxe à tona a relação entre saúde e diferentes setores. Uma realidade diferente da que a gente tinha. Hoje em dia, muito se fala em diplomacia da saúde e geopolítica das vacinas. não, não dá para descolar o Brasil dessas discussões. Primeira pergunta, quais são as linhas de ação que a política externa brasileira tem priorizado nesse âmbito? Quais os resultados que o Brasil pode esperar da chamada diplomacia da saúde do Itamaraty dignamente chefiado por vossa excelência? Dois. Quanto à relação saúde e propriedade intelectual, temos assistido o debate da Organização Mundial do Comércio, OMC, e acompanhado a posição brasileira em priorizar a transferência de tecnologias e licenças voluntárias para aumentar o acesso global às vacinas. Isso é o que todo mundo quer. Ontem, os Estados Unidos apresentaram seu interesse em buscar discutir medidas extremas para as situações extremas, ou seja, estão abertos a discutir medidas para ampliar esse acesso e já estão sendo seguidos pela União Europeia. Ninguém disse que vai acompanhar a posição desse ou daquele país, especificamente da Índia, considerada extrema. mas estão abertos a discutir suas posições sobre novas bases. Pergunta, tomando em conta que o acesso universal a vacinas depende da discussão sobre vacinas como bem público global, muito bem demandado como prioritário trabalho da nossa atual presidente da Comissão de Relações Exteriores, senadora Kátia Abreu, eu pergunto qual a disposição do Brasil em acompanhar esse debate sobre novas bases e eventualmente alterar posições do nosso país, ou seja, se abrir a esse debate para achar um caminho mais resolutivo para que a população brasileira possa ter mais acesso às vacinas, vez que até o que nos consta é o único caminho que nós temos para poder combater esse maldito e terrível vírus que botou todos nós de joelhos. Fechou cidades, fechou Paris, fechou Nova York, fechou Tóquio e fez com que as nossas economias todas entrassem nessa situação calamitosa que está. Então, essas as considerações, sem antes, porém, senadora Kátia, de parabenizar a Vossa Excelência pela sua persistência, pela sua forma altiva e guerreira de se portar frente a essas situações tão delicadas que o Brasil vem atravessando. E também parabenizar o ministro Carlos França, dizer que terá no Senado da República o apoio necessário para evoluir na política internacional brasileira. Esse é o nosso sonho, esse é o nosso objetivo. Muito obrigado. Obrigada, senador Nelsinho Tradi. eu passo a palavra para o senador veneziano Vital do Rego da Paraíba. Cátia Abreu, querida senadora, saudar ao nosso chanceler Carlos França, cumprimentar a todos os demais companheiros que integram a Comissão de Relações Exteriores na figura do ex-presidente, querido amigo e irmão que tão competentemente se ouve durante os dois últimos anos. senador Nelson Tradi, minha estima, minhas referências ao seu trabalho e que bom que esse sequenciamento se dê da forma que mais poderíamos desejar. Não houve quebra em termos de consecução de projetos. As mãos, aos ombros briosos da senadora Cátia, a gente tem a certeza de que aquilo que foi pautado, aquilo que foi tratado, aquilo que foi de uma forma tão efetiva feita pela comissão que outrora esteve nos dois últimos anos, haverá também neste colegiado e com essa formação, fazer. Parabéns, senadora Cátia, pelas suas iniciativas, pela sua intransigência, somos todos prova em contexto da sua determinação, em especial nesses últimos 12 meses e particularmente nesses últimos quatro meses quando essa agonia maior do povo brasileiro se deu em razão da ausência de um cronograma, ausência de iniciativas que fossem concretas, confiáveis por parte do governo federal em relação à vacinação. Eu fiquei sinceramente muito aliviado, senadora Cátia, companheiros e companheiras e ministro Carlos França. É algo que chama-nos de imediato a atenção. É um novo ambiente, é um ambiente que é saudável e desejado por todos nós institucionalmente. É a oportunidade de receber o chanceler que tem uma visão e que tem um propósito de manterem ou de manter rijo as relações institucionais, de não chegar entre nós vindo ao parlamento simplesmente para fazer provocações ou simplesmente a desconhecer que as nossas preocupações e que as nossas intenções não são senão as intenções de um povo que deseja ter uma representação nas relações externas, representação essa efetiva, respeitosa, reconhecida. A sua presença, ministro, traz-nos isso. Eu tenho tido esta oportunidade em lê-lo, em ouvi-lo e faço esse depoimento nessa reunião proposta pela CRE, através da iniciativa da senadora Cáter, para publicamente registrar isso. Agora, eu queria, feito os registros que não são meramente protocolares, são de sentimentos em reconhecimento à sua postura, quando a vossa excelência em minutos pondera sobre as preocupações, citando os três eixos de atuação, mas eu perguntaria à vossa excelência, para encerrar, como é que se dará com a sua visão, um homem que mostra as preocupações em relação à pandemia, nela as preocupações em manter laços firmes, fortes, indissociáveis, sem arrombos, sem sobressaltos nas relações externas. Como se dará quando a vossa excelência fala sobre as preocupações da mudança climática no item desenvolvimento sustentável, quando o governo no qual vossa excelência insere-se e encontra-se a responder por uma pasta tão importante e que, historicamente, fez o Brasil também sobressaísse no reconhecimento e no respeito mundial, nós sabemos que o presidente da república e muitos que o acompanham têm uma visão diferente, têm uma visão distorcida das relações multilaterais ontem mesmo ou anteontem, algumas outras infelizes declarações foram proferidas pelo presidente da república atingindo não apenas a um grande parceiro comercial, mas a um parceiro que tem dado ao Brasil o alento e a sobrevida nessa vacinação que é a China. Quando nós falamos sobre mudanças climáticas, o governo apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro também se mostra cético em relação ao que a ciência, aos estudiosos, a todos aqueles que mostram a preocupação sobre as realidades atuais climáticas demonstram. Então, eu queria, aqui, presidenta Cátia Abreu, mais uma vez, ressaltando aqui a importância do seu trabalho, eu queria fazer essas considerações a respeito do que pensa o ministro quando, sabidamente, temos nós, nesses dois anos, posições diametralmente opostas por parte do governo federal. Um abraço a todos, muito grato, parabéns, ministro. Obrigada, senador Vitaldo Rego, pela sua participação e eu passo a palavra para o chanceler por dez minutos para fazer as suas respostas. Muito obrigado, presidente Cátia Abreu, pela pela palavra e agradeço aos senhores senadores que tão gentilmente me dirigiram a essas perguntas e que me permitirão discorrer sobre temas aqui com um pouco mais de tempo, sobre os temas que enunciei no meu discurso de abertura. Deputado Esperidião Amil, Esperidião Amim de Santa Catarina, o senhor me pergunta, vossa excelência, me pergunta sobre a diplomacia da saúde e pede que o Itamaraty nos ajude a focar em autonomia e vossa excelência bem aqui dentro que não podemos defender do IFA de ninguém. Eu gostaria de dizer que realmente eu tenho muita facilidade como diplomata de carreira e como uma pessoa que veio do Itamaraty, instituição, eu não me canso de repetir isso, onde há 200 anos se pensa a soberania nacional de que a opção do governo Jair Bolsonaro pelo acordo de transferência de tecnologia da Fundação Oswaldo Cruz, da Fiocruz, com a Oxford da AstraZeneca, é uma decisão que vai justamente no sentido da autonomia, da soberania nessa área de saúde. Isso porque fazemos um acordo que nos permitirá de maneira autônoma, independente, a partir de poucos meses, acredito que a partir de setembro, pelo que vem falado com a doutora Anísia da Fiocruz, dominar todo o ciclo da produção da vacina. A geração da célula mãe, a produção do IFA e depois, então, a produção da vacina numa produção bastante elevada já com a atual capacidade que tem a Fiocruz sem necessidade de expansão. Se trata de um milhão de doses por dia a partir de setembro, se trabalharmos, então, apenas nos dias úteis 20 milhões de doses ao mês com o intercâmbio tecnológico que permitirá ao Brasil atualizar esta vacina para eventuais novas variantes que surjam. De maneira que, então, não dependeremos de fontes externas para esse combate à pandemia e, como bem disse vossa excelência, é um inimigo comum que hoje afeta todo mundo. de todo modo, ainda que a gente, enfim, se pense realmente que não podemos defender do IFA de ninguém, eu gostaria de, nesse momento aqui, fazer realmente o registro da grande contribuição que temos tido da China na questão do IFA. Eu hoje recebi logo cedo, Itamaraty não para, não é, senador Espirião de Almin? É mais ou menos ali como aquele império que se falava do império onde o sol nunca se põe. Então, tem sempre uma embaixada acordada enquanto a gente aqui dorme, de modo que hoje eu acordei já com notícias positivas lá do nosso embaixador Paulo Estivalê na China, que nos dizia que o governo chinês havia autorizado a exportação de IFA, o IFA previsto para o mês de maio, lembrando o embaixador Estivalê que hoje, 6 de maio, é o primeiro dia útil na China e que a liberação do IFA que foi feita em abril ocorreu na mesma data. Então, dizer que nós também na diplomacia da saúde temos atuado junto aos governos estrangeiros, Índia, China, no sentido de garantir essa matéria-prima. Ontem mesmo, eu recebi um telefonema do ministro Antônio Embaçaí do governo do estado de São Paulo, me perguntava sobre essa questão do IFA, pedia o auxílio também do governo federal, da diplomacia da saúde, do Itamaraty, para, enfim, o fornecimento que recebe lá o Instituto Butantan. a doutora Anísia da Fiocruz, antes eu acompanhei o presidente Jair Bolsonaro ao Rio de Janeiro e ela entrou em contato comigo, me perguntou de como estavam as tratativas. Então, eu quero dizer que eu acho que não há nenhum, hoje, nenhum problema político que nessa questão permeie ou atrapalhe essa, a nossa produção de vacinas aqui. O embaixador da China no Brasil, com quem tem muito boa relação, ele outro dia recordava que 80% do IFA exportado pela China vem para o Brasil, ou seja, de cada 100 litros de IFA exportado pela China, 80 são destinados ao Brasil. Eu acho que isso dá medida da importância estratégica que a relação tem, não só da importância que a China tem para o Brasil, mas eu sempre gosto de dizer também da importância que o Brasil tem para a China. Somos grandes parceiros e não há razão para que deixemos de ser. Vossa Excelência, senador Espiriano de Homem, trata depois aqui sobre a questão da Amazônia. Realmente, eu não conhecia o relatório da CPI da Amazônia de 1989 a 1990. Tratarei realmente de ler. No Itamaraty, nós trabalhamos muito com a memória. Durante muito tempo se orgulhou o Itamaraty de ser o melhor arquivo da Esplanada dos Ministérios. Trabalhamos sempre com antecedentes e de modo que isso ilumina a visão futura. o antecedente ilumina a visão futura, nos guia. Então, lerei com muita atenção e agradeço a recomendação de Vossa Excelência. Agradeço as palavras que o senhor me fala aqui, de que não somos devedores do mundo, não precisamos ter postura defensiva e a necessidade de associar o IDH aos indicadores ambientais. Isso é realmente fundamental, e eu me permito aqui fazer uma pequena digressão para entrar num tema tratado pela presidente Cátia Abreu, que é a questão do desenvolvimento regional, de que os acordos comerciais, as parcerias que fazemos com todo o mundo, têm que produzir impactos positivos de desenvolvimento local. A senadora mencionou, por exemplo, o Matopiba, eu tive a ocasião de visitar a cidade de Estreito, no Maranhão, visitei lá as plantações de soja, próximas ali à hidrelétrica de Estreito, no Rio Tocantins, visitei Carolina, ali próximo, que tem recursos quase inimagináveis de turismo ecológico, cachoeiras belíssimas, ainda pouco exploradas, um potencial turístico riquíssimo que precisa ser desenvolvido, de modo que eu penso que realmente a atuação brasileira aí fora precisa pensar em encarrear os recursos de investimento, não apenas para transferência de tecnologia, no caso do agro, que eu acho que até nós temos mais ensinado o que é aprender, mas, sobretudo, para poder também atrair investimento para essas áreas. Sabe, Vossa Excelência, que eu, dos 12 anos que passei no exterior, mais da metade, seis anos e meio, eu servi na Embaixada do Brasil, em La Paz, na Bolívia, e um país onde também é um país riquíssimo, tem um imenso potencial hidroenergético, tem imensas reservas de gás natural, tem imensas reservas de lítio, tem uma biodiversidade também que é exemplar, porque eles têm vários biomas, a Bolívia é leandina, mas ela também é amazônica, ela faz fronteira com o Mato Grosso do Sul, é do senador Nelsinho Trad, e, no entanto, o IDH da Bolívia é ridículo, é um país com grande área, com pouca população, e, no entanto, o IDH ainda é bastante baixo. E eu me recordo que, uma ocasião, fiquei muito impressionado, porque houve um movimento ali de bloqueio, e houve uma hidrelétrica que foi invadida, e, com isso, a cidade de La Paz ficou sem energia. Eu, no primeiro momento, fiquei muito irritado com aquilo, porque estavam sem energia em casa, aí fui verificar que essa hidrelétrica, hidrelétrica de Zongo, que abastecia a cidade de La Paz, houve lá manifestação da população local, porque, imagine, V. Exª, as pessoas que ali viviam usavam lamparina de querosene para iluminar suas casas, porque, apesar de serem vizinhos da imensa hidrelétrica, o impacto da hidrelétrica não chegava ali, não chegava à população local. Isso, claro, que não é sustentável, não é possível que nós tenhamos, enfim, grandes empreendimentos da área energética, ou do agro, ou do turismo, e que essas iniciativas, que esses empreendimentos, não gerem um impacto local, para que aqueles habitantes ali se beneficiem. E eu acho que esse exemplo serve para a Amazônia. Não adianta defender a Amazônia, não adianta você querer combater a ação climática, colaborar nesse processo, agora é preciso também que os mais de 20 milhões de habitantes da Amazônia tenham ali também, sofram um impacto positivo dessa atitude do governo, senão será uma atitude vazia. na negociação, V. Exª fala aqui da diversificação do comércio com a China, a parte de inteligência econômica, o que o Itamaraty gostaria de fazer. Eu penso que nós precisamos realmente diversificar com a China a nossa atuação. Eu pretendo, se houver espaço no orçamento, e levarei isso ao presidente Bolsonaro ainda este ano, a ideia de que nós possamos ampliar a lotação das nossas embaixadas e do posto dos consulados, da nossa embaixada e dos nossos consulados na China. Eu acho que a China, nós temos uma rede consular hoje que é subdimensionada, quando eu comparo com a rede consular que nós temos no Japão, eu sinto que na China nós poderíamos talvez ter ali na parte central um consulado mais dedicado à parte de comércio e sobretudo de ciência e tecnologia. gostaria de recordar uma coisa aqui, em dezembro de 22, quando terminar a primeira gestão do presidente Jair Bolsonaro, a China inaugurará uma estação espacial orbital dela, chinesa, e de hoje, desse mês aqui, de maio, até dezembro do ano que vem, eles levarão a cabo dez lançamentos de foguete, dez missões ao espaço. Trata-se, portanto, de um gigante da ciência e tecnologia, não estamos falando apenas de um comprador de bens primários do Brasil. Então, essa parceria brasileira aqui, brasileiro, sino-brasileira, ela tem que entrar também no campo da ciência e tecnologia, no campo de um comércio mais sofisticado, e eu penso que o Itamaraty pode contribuir e precisava se aparelhar melhor, se ele não era do Espírito de Almin, para essa tarefa, e é dessa maneira que eu preciso. Eu farei depois uma consideração, porque eu não sei se o tempo aqui me será suficiente, mas quando se fala da relação com a China, uma coisa importante é, na verdade, nós estamos falando da relação com o Pacífico, com o Indo-Pacífico. Esse século muda a mudança do centro estratégico da geopolítica, ele sai de onde estava e vai para a região do Indo-Pacífico. Então, na verdade, trata-se de adensar as relações, claro, com a China, que é um grande país, um parceiro tradicional, mas também com os países ali da Ásia, porque a Ásia passa a ser um centro estratégico na geopolítica diferente. Sobre a pesca, V. Exª, em Santa Catarina, tem o maior defensor dela, que é o secretário Jorge Seif, que nos ilumina sempre com as suas ideias. Na OMC, estamos prontos aí para defender o fim dos subsídios à pesca ilegal. E o governo federal, com o apoio do Itamaraty, tem estado atento a essa questão da questão dos subsídios ilegais, da questão da pesca em território brasileiro, sem que possamos controlar, nas águas territórias brasileiras, claro, e estamos atentos a essa questão, que V. Exª é uma questão muito importante e que afeta bastante Santa Catarina. Passo agora aqui às considerações feitas ao senador Nelson Tradi, ex-presidente desta comissão, que, com muita gentileza, recordou as viagens internacionais em que ele, integrando ao comitivo do presidente da República, permitiu que eu estivesse com ele uma maior aproximação. Nós conversamos muito, aprendi muito com o senador Nelson Tradi em relação à política internacional e o trabalho que ele fez enquanto antecedeu aqui a presidente Cátia Abril. V. Exª bem diz aqui que a pandemia traz à tona temas como a diplomacia da saúde, a geopolítica das vacinas, o que se espera do Itamaraty e quais são as linhas de ação do governo. Bom, eu gostaria de dizer aqui a V. Exª, senador Nelson Tradi, que o governo federal não está parado em uma única linha de ação. Como eu disse, nós defendemos com muita clareza e me parece muito fácil defender essa posição soberana de autonomia que junta a Fiocruz, mas eu gostaria de dizer, V. Exª, que há muitas ideias do governo federal a esse respeito. Essa posição nossa não é estática, ela não é uma posição que, enfim, que estamos congelados. Muito pelo contrário, na semana, esta semana, aqui na terça-feira, houve uma reunião de ministros, presidida pelo presidente Jair Bolsonaro, onde muitas ideias vieram à tona sobre isso. Por exemplo, o presidente, o ministro Paulo Guedes, ele acha que, ao lado de termos as estatais, o Fiocruz e Butantan, no desenvolvimento da vacina, nada impede também que o setor privado seja chamado com mais vigor a atuar. Por exemplo, a criação, e fica talvez mais evidente isso agora com a questão das patentes, ou possibilidade de quebra das patentes, de que Pfizer e Johnson, por exemplo, montem fábricas no Brasil e produzam aqui, de forma privada, para vender também no mercado privado. Essa é uma posição que encontra ali na economia, é o maior eco. E todas essas posições são coordenadas, claro, não apenas pelo presidente da República, mas pelo Ministério da Saúde, que é a pasta que incumbe em primeira análise tratar desse assunto. A ministra Tereza Cristina da Agricultura, sua conterrânea, e o próprio ministro Gilson Machado, agora no turismo, mas que cria gado no Tocantins aqui da senadora Cátia Abreu, eles lembraram que o Brasil produz dois, acho que dois ou vinte bilhões de vacinas, dois bilhões de vacinas animais por ano, exportamos a vários países, e que temos uma capacidade instalada aqui gigantesca, que se encontra em certo modo ociosa, e que essas plantas de vacina animal poderiam ser adaptadas ou transformadas para a produção de vacinas para seres humanos aqui. O ministro Gilson, inclusive, nessa reunião, lembrou, olha, existe aqui no Brasil, já existe plantas da Pfizer, já existe plantas da Bayer, já existe planta da MDS, então, por que não aproveitar essa capacidade? Para dizer a vossa excelência que, enfim, não há uma única visão, que a visão, ela não é, enfim, a postura não é uma postura congelada, uma postura imutável, é uma postura que se adapta à questão, enfim, às circunstâncias do mundo. Falaria um pouquinho agora aqui sobre essa questão da mudança da posição norte-americana. O que é que está em debate hoje na UMC? Quer dizer, nós tínhamos três posturas, a primeira, que era favorecida pelos países desenvolvidos como os Estados Unidos, que não queriam aplicação das exceções previstas nos artigos 30, 31 e 31 bis do acordo de TRIPS. Eles alegavam que a quebra de patentes puniria as empresas e instituições de pesquisa que empenharam esforços no desenvolvimento de vacinas contra a COVID-19 e que o fizeram à custa de muito investimento privado e em tempo recorde. A segunda postura era uma postura ligada à proposta apresentada pela Índia e pela África do Sul, que advogava uma dispensa, um waiver das obrigações relativas aos direitos de propriedade intelectual de maneira bastante ampla, uma coisa que ia muito além do disposto nos artigos 30, 31 e 31 bis. E era uma proposta que equivalia, na visão do Itamaraty, a uma quebra radical de patentes relativa a produtos e pesquisas na área farmacêutica. Operaria, na verdade, como uma espécie de suspensão do próprio acordo de TRIPS. E a visão que o governo tinha, ou tem até hoje, essa é a posição, não mudou, é uma posição que é coordenada pelo Ministério da Saúde, junto com o Itamaraty, o Ministério da Economia, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, é de que poderíamos nos aproximar ou considerar com o maior ganho da chamada terceira proposta, ou terceira via, que era uma proposta construída por Canadá e Chile, com o apoio da atual diretora-geral da OMC, com quem já tive contato, já tive uma videoconferência logo nos primeiros dias da minha gestão, em que o objetivo era a correta aplicação dos dispositivos previstos nesses artigos 30, 31 e 31 bis, de maneira a facilitar a produção local das vacinas contra a Covid e um maior acesso às mesmas por parte dos países em desenvolvimento. Por que pensamos que essa seria melhor a correta? Porque a proposta da quebra de patentes, ela não tinha o apoio de membros do CDE e não nos parecia realista diante das farmacêuticas. Dizer que a quebra de patentes, no primeiro momento, ela só favoreceria os países detentores de tecnologia, que poderiam imediatamente agir no sentido de suspender as patentes. os Estados Unidos agora, nós ainda estamos analisando a posição norte-americana, amanhã eu já tenho uma videoconferência marcada com a embaixadora Catherine Tai, da USTA, terei oportunidade de pedir a ela que explique com mais detalhes a posição, mas nós entendemos que é uma proposta mais focada de uma negociação que levará tempo e não me parece claro ainda se esse processo realmente irá lograr consenso de um lado e que países terão capacidade para produzir mais. Nossa impressão é que a maioria dos países continuará dependendo da cooperação das farmacêuticas e eu penso que o Brasil não pode se afastar de investidores exportadores de vacina e nem, por exemplo, afetar negociações como essa que nós temos aqui com a AstraZeneca e outros produtores. Me dirijo agora aqui ao senador veneziano Vital do Rego da Paraíba, Paraíba do ministro Queiroga da Saúde. Tenho aqui dois amigos que são paraibanos ilustres também, senador, que é o deputado Frei Josué do Recanto Mel de Deus de Lusiana, uma comunidade terapêutica e evangelizadora aqui no entorno de Brasília, no estado de Goiás, em Lusiana. O procurador Eduardo Buquer, que foi procurador-geral do Distrito Federal. São paraibanos que, como vossa excelência, engrandecem o Brasil. Vossa excelência me pergunta como se dará a atuação sobre a preocupação do Brasil com urgências climáticas e se a visão de outras instâncias do governo não afetariam a atuação do Itamaraty. Esse é um tema, como diz vossa excelência, bastante sensível. É um tema em que o Brasil adquiriu uma liderança desde 92, liderança que eu penso nós não precisamos e não temos por que perder. Na negociação para a participação do presidente Bolsonaro na Cúpula do Clima, agora, no dia 22 de abril deste ano, eu pude testemunhar a maneira muito republicana e muito ativa que o ministro Salles do Meio Ambiente agiu nessa questão. Ele estabeleceu um contato direto com o enviado especial John Kerry dos Estados Unidos, ele fez conferências prévias com os embaixadores da União Europeia, dos Estados Unidos, da Noruega, da Alemanha, do Reino Unido, colheu desses interlocutores as posições, teve contatos também com a imprensa de maneira a transmitir a narrativa brasileira, ouviu ponderações da ministra Tereza Cristina, posições da área técnica do Itamaraty, e devo até dizer a V. Exª, senador veneziano Vitor do Rego, que muitas das posições que o ministro Salles sugeriu para o discurso do presidente, que o presidente efetivamente acatou, foram até mais ambiciosas do que a área técnica do Itamaraty no primeiro momento queria. E eu cito, por exemplo, o fato da antecipação de 2060 para 2050 da meta de neutralidade de carbono. De modo que eu penso que, como disse no meu discurso de posse, a política externa não se inicia comigo e a brasileira não se inicia comigo e não terminará comigo. O que cabe, eu acho, ao ministro das Relações Exteriores, sobretudo sendo ele um diplomata de carreira como eu, é, como eu disse, atualizar a linha de continuidade que existe da política externa brasileira. Quer dizer, fazendo mudanças, ajustes ali na modulação e no tom. Porém, eu penso que a defesa que nós fazemos hoje do desenvolvimento sustentável, ela não é muito diferente daquela posição que nós adotamos em 92. E, a propósito, eu até tenho dados aqui e eu acho que é importante que o Senado, o presidente Cátia Abreu, possa acompanhar também, e talvez até em debates públicos, aqui, audiências públicas, em que nós possamos ter também a posição de outros interlocutores, da sociedade civil, interlocutores ligados à independência da área ambiental, até de vários países, lembrar que o Brasil emite apenas 2,9% dos gases de efeito estufa do mundo, os Estados Unidos 13,6% e a China 23,9%. Ou seja, se somarmos China, Estados Unidos, Índia, tem 6,8% do gases de efeito estufa do mundo, e a União Europeia, que tem o mesmo percentual, 6,8%, nós temos que 51,2% da emissão de gases de efeito estufa no mundo, advém desses países, Estados Unidos, China, Índia e União Europeia. De modo que eu penso que também nós precisamos debater como esses países chegarão a atingir a meta, eu acho que, vamos dizer assim, a desconfiança, se é que ela existe, ela não precisa estar apenas do lado brasileiro, quer dizer, por que duvidar que nós vamos cumprir aquilo que o presidente Bolsonaro disse que irá cumprir? Como a China vai cumprir? Como os Estados Unidos, que tem uma indústria petrolífera tão atuante, vai fazer a transição energética para a área de hidrogênio ou para a parte dos automóveis elétricos? Conseguirá fazê-lo no tempo em que o presidente Joe Biden estipulou? É preciso também que haja um acompanhamento do trabalho desses países. Até porque, dos 2,9% de emissão de carbono que nós temos aqui no Brasil, cerca de 1,5% apenas tem a ver com as queimadas. E esse é um problema, enfim, é um problema sério, claro que é, a questão da queimada, do desmatamento, mas é uma resolução, é um problema cuja resolução é de baixa complexidade. Se nós compararmos, por exemplo, com os países em desenvolvimento que têm que atuar na redução de gases de efeito estufa, mudando sua matriz energética, que não é limpa como a brasileira, e diminuindo a questão da fonte de combustível para os seus veículos, porque as frotas são muito elevadas. De modo que eu sou, sim, senador veneziano Vital Dorrego, otimista em relação às metas que nós adotamos. Muito obrigado. Senador Carlos Fávaro, do Mato Grosso, pediu a palavra, está presente? Ele está com o vídeo fechado. Chanceler, eu vou fazer alguns questionamentos, eu sempre deixo os meus questionamentos por último para dar oportunidade aos colegas. Então, vamos lá. Embaixador, chanceler, algumas das suas observações, elas foram feitas baseadas no Brasil de ontem. Ontem, já no final do dia, nós tivemos uma notícia muito desagradável de uma fala muito negativa do presidente da República, que eu, sinceramente, gostaria de estar tão otimista e tão calma como o senhor está com relação ao fato de ontem. O presidente da República não foi um ministro de Estado que pode ser demitido, acusa e faz insinuações gravíssimas com relação à Covid, com relação ao vírus, que pode ser uma guerra química, bacteriológica, menciona, inclusive, os militares de forma muito estranha, impactante. E todo o seu discurso, quando eu digo que ele é de ontem, de um Brasil de ontem, antes dessa declaração, porque o senhor fala que as vacinas, a China tem um papel fundamental, é um parceiro, o maior parceiro comercial, tem um papel decisivo nas vacinas, a China exportou 80% de todo o seu IFA para o Brasil, até o mês passado, 80% das vacinas aplicadas eram chinesas, agora que as outras vacinas estão chegando, esse percentual caiu para 50%, mas quem aguentou a barra, a dureza da falta de vacinas por um longo período foi a China. Então, o senhor disse ainda do nosso superávit de 2020, de 50 bilhões de dólares, e eu só gostaria de dizer a todos que nos seguem nesse momento, que se nós tirarmos o comércio com a China, isso seria reduzido a 18 bilhões de dólares esse superávit. Então, os 50 bilhões, grande parte dele é graças ao comércio com a China. Então, respeitando e gosto da sua tranquilidade, eu gostaria que o senhor me tranquilizasse também, porque, sinceramente, eu não dormi bem essa noite, muito preocupada com as consequências de uma acusação tão grave como foi feita ontem. o senhor sinceramente acha que nada vai acontecer, que foram só palavras ao vento do presidente da República e que isso não vai implicar nos seus planos tão bem descritos até agora sobre as suas perspectivas? O senhor acha que o Brasil continuará sendo o mesmo na relação com a China daqui adiante, depois desta gravíssima declaração? Porque tem muitos colegas, inclusive eu, que pretendemos trazer aqui o GSI, pretendemos trazer aqui a BIM e representantes do Exército para nos esclarecer, se não houver um esclarecimento sobre isso, do que o presidente insinuou quando disse que os militares sabiam do que ele estava falando. Então, eu queria que o senhor acalmasse não só a mim, mas os produtores e o agronegócio que vem me ligando desde ontem à tarde, hoje, quando eu abri o celular, milhares de mensagens do agronegócio brasileiro, apavorado com as declarações, preocupadíssimo com essas declarações, com medo de alguma retaliação por parte da China, não só com relação ao comércio, que, enfim, ao cabo, é ruim, mas a retaliação com relação às vacinas. O senhor está tranquilo? Nós todos podemos ficar tranquilos? Essas declarações não significam nada? Por favor. Muito obrigado, presidente Cátia Abreu, por me dirigir a essas questões. Eu acho que, por definição, não consigo, não me cabe comentar as declarações do presidente da República. Eu sempre digo que ele é que deve comentar o que eu falo, avaliar o meu desempenho. Mas eu entendo que, vossa excelência, você se refere sobre manifestação que o presidente teria feito ontem e que eu penso durante uma cerimônia no Palácio Planalto, a qual eu não assisti, mas eu estive com o presidente Bolsonaro ontem à tarde, à noite, estivemos no Rio de Janeiro, onde ele manteve encontro com o governador do Rio, naquele estado, e depois foi até o aeroporto do Galeão, onde estava estacionada a aeronave presidencial, e pôde, então, receber lá o Robson do Nascimento Oliveira, que foi um brasileiro que teve, até o senador Nelson Trade, teve uma participação bastante grande no tratamento humanitário, dispensado e no indulto recentemente concedido pelas autoridades russas a esse cidadão brasileiro simples, que foi portando um medicamento controlado, porém autorizado aqui no Brasil, que é vendido com receita nas farmácias, é um medicamento listo, e chegando à Rússia, o governo russo, muito diligentemente, aplicando lá a lei, indicou que aquele medicamento não podia ser internado, ele não sabia disso, o Robson, e houve, então, a prisão, e numa associação do governo, do executivo com o legislativo, tanto que o senador Nelson Trade levou uma carta do presidente Bolsonaro ao presidente Putin, solicitando o perdão que foi realmente concedido agora no dia, o indulto foi dado agora no dia da Páscoa Ortodoxa Russa, que aconteceu domingo passado, esteve lá recebendo o Robson, o presidente Bolsonaro. E o que o presidente Bolsonaro falou nesse momento, estava lá ao lado dele, presidente Cátia Abreu, eu posso dizer a senhora, quando perguntaram a ele sobre isso, ele falou, olha, eu não falei da Rússia, eu como militar, tratei aí de assuntos que aprendi na academia militar das agulhas negras, questão de várias modalidades de guerra, nunca mencionei a China, que eu quero dizer que a China é um grande país, nós temos uma parceria com todos os melhores países do mundo, e a parceria que temos com a China é uma parceria positiva. Eu ouvi o presidente dizer que a relação com a China ali era uma relação positiva e que não se alterava. em relação às vacinas, Vossa Excelência aponta com muita clareza e com muita certeza a primeira vacina aplicada aqui no Brasil foi realmente a vacina chinesa, a Coronavac. E eu também gostaria de indicar aqui, a primeira vacina, o primeiro país a começar a vacinar no mundo, o fez em dezembro do ano passado, e o Brasil fez dois meses depois. Então, eu acho também que aqui nós temos uma, vamos dizer assim, uma atuação do governo federal que cumpriu a sua palavra o presidente Bolsonaro, olha, assim que a Anvisa aprovar os imunizantes, eles estarão disponíveis à população brasileira, independente, enfim, de uma obrigatoriedade, agora, quem quiser, havendo a vacina, será vacinado. Eu não penso que, enfim, ainda que realmente o meu discurso tenha sido feito ontem, ele foi hoje atualizado, nós temos a questão aqui dos Estados Unidos, da posição, o embaixador Paulo Stivali hoje cedo já recebeu uma mensagem dele dizendo, olha, todo o IFA que a China nos prometeu enviar em maio, ela foi enviada, de modo que eu não penso, nós estamos atualizando a COSBAN, uma proposta feita em 2019 pela China, eu gostaria de dizer que o chanceler da China foi o primeiro chanceler a receber meu pedido de telefonema quando eu fiz os pedidos no dia 6 de abril, dois ou três dias depois ele já atendeu, ele fez a gentileza de me atender num sábado lá em Pequim, e eu fiz a gentileza de ficar até as 11 da noite aqui, mas não foi gentileza, era meu dever ficar trabalhando, e ele teve a gentileza de me atender naquele dia, de modo que eu penso que as relações são amplas, elas não perpassam, elas perpassam pela questão da vacina, sim, mas elas vão além, o crescimento da China é bom para o Brasil, como a Vossa Excelência falou em sua fala, e eu gostaria aqui de dizer, o ritmo anual das exportações, se se mantiver agrícolas do Brasil com a China, permitirá que nós superemos 65 bilhões de dólares em 2030, é uma relação em que nós podemos ganhar mutuamente, sem dúvida alguma, uma dependência da China em relação ao Brasil também, e eu acho que o trabalho da diplomacia deveria ser, nesse momento, presidente Cátia Abreu, era superar, inclusive, essas dependências, eu como digo, eu acho que nós podemos ter um intercâmbio maior na parte de tecnologia, eu sinto que o Brasil pode ganhar mais, se nós tivermos uma participação dos consulados, embaixada brasileira mais vigorosa naquele país, a China tem várias, tem uma rede consular também aqui no Brasil que é bastante expressiva, de modo que eu acho que nós podemos ir além, e eu realmente não tenho receio de que essa parceria se manterá dessa maneira, eu tenho, na verdade, muita confiança de que essa parceria será cada vez maior. Obrigada, chanceler, então, apenas repetindo, ele considera o discurso dele atualíssimo, e que nós podemos ficar despreocupados que não teremos consequências negativas com relação ao episódio e à fala do presidente. Eu quero muito crer nisso e vou, com certeza, torcer para isso, chanceler, para que as coisas continuem o seu curso normal. Eu gostaria de mencionar ainda uma pergunta sobre a questão climática. Na verdade, chanceler, eu confesso ao senhor que, se o senhor falasse comigo há 15 anos atrás, o senhor iria encontrar uma outra pessoa com relação aos conceitos, às teses sobre a questão ambiental. Princípios não se mudam. O princípio da justiça, o princípio de seguir a ciência, o princípio de ouvir a academia, respeitar o que esses estudiosos falam, e eu, então, ao longo do tempo, evoluí, justamente porque sou uma ótima estudante. Não sou estudiosa, especialista, mas sou uma pessoa aplicada para entender as coisas por obrigação de ofício do mandato que tenho pelo Estado do Tocantins. E compreendi, nesse período todo, chanceler, de que essa questão ambiental, o que vale é a narrativa e o que vale é o que pensa o consumidor. Quando nós discutimos, no passado, a questão ambiental, a gente sempre falava muito de uma guerra entre governos que querem diminuir o Brasil, que querem inferiorizar o Brasil, porque o Brasil é forte, mas, hoje, eu compreendo que, muito mais importante do que uma guerra entre governos, por trás disso tudo, está a excelência, o consumidor. O consumidor, ele trabalha, dá duro na vida para comer o que ele quiser, para comprar o que ele acha que é importante para a sua geladeira e para a sua dispensa e para a sua mesa. Então, eu digo isso pensando no consumidor europeu. Eu tenho opções de não vender para a Europa. O Brasil dizer que não quer vender alimentos para a Europa porque são muito exigentes, porque falam muito da questão ambiental, porque não querem comprar comida do desmatamento, é uma opção? É. Não sei se o Brasil está preparado para essa opção. Não sei se nós estamos em condições de retaliar o consumidor europeu, que é o segundo maior espaço, o segundo maior lugar no mundo das nossas exportações depois da China. Então, eu não discuto com o consumidor. O consumidor, para mim, sempre tem razão. E a minha opção é vender ou não vender. E eu acho que essa opção não existe. Então, fazer um cabo de guerra, a gente brincava muito na infância de cabo de guerra, a gente sabe como funciona. Então, um cabo de guerra com a Europa e com os Estados Unidos e o Brasil na outra ponta, não é um cabo de guerra justo com o Brasil. É uma escolha muito difícil, muito dura e que, com certeza, nós perderemos nesse jogo. Nós não temos que ser lenientes, subservientes, mas temos que ter humildade com a altivez. A humildade com a altivez. Nós que não temos força militar, não temos força econômica, não temos grande força tecnológica, a nossa grande paixão que esse Brasil tem é dada pela natureza. É a natureza que nos dá um forte agronegócio com as pesquisas e a ciência praticada no Brasil, especialmente pela Embrapa. O nosso turismo que é dado pela natureza. Então, Deus foi bondado conosco e nos deu essas duas oportunidades, já que, do ponto de vista prático e de construção, nós não conseguimos concorrer com esses países. Então, esse cabo de guerra, ele não pode ficar de pé, ele não pode continuar, porque sempre o lado brasileiro vai cair sentado no cabo de guerra, vai cair deitado nesse cabo de guerra. Cabe a nós cumprirmos com a nossa obrigação. Nós temos uma legislação ambiental que não foram os europeus que votaram em nem os americanos, foram os brasileiros que votaram essa lei. E nós impusemos na legislação o que é desmatamento legal e o que é desmatamento ilegal. Então, o que o mundo lá fora solicita os consumidores que é verbalizado pelos parlamentares? Ou, por um acaso, eu sou uma senadora que vou verbalizar o que o povo do Brasil ou do Tocantins não quer? Então, quando nós, senadores do Brasil e deputados, também fazemos as nossas lutas, é baseado o que nós ouvimos da nossa sociedade, dos nossos eleitores, dos nossos representados. Isso é uma obrigação legítima. Então, eu não gosto e não quero ver o Brasil sempre sentado ou deitado do outro lado do cabo de guerra. Nós precisamos cumprir com a nossa obrigação legal. E o ministro do meio ambiente, que eu tenho procurado ter e manter um diálogo bastante civilizado e claro e muito sincero, ele não tem o direito de colocar o Brasil todos os dias de pé nesse cabo de guerra para levar um tombo. Quando ele discute que o Brasil é credor, eu acho ótimo, porque eu também acho que o Brasil é credor. Agora, isso não pode ser uma condicionante para que o Brasil cumpra com a sua obrigação, porque nós só vamos perder. Enquanto ele grita por crédito pelo que nós fizemos, nós vamos ter um débito e um negativo muito grande nas nossas exportações. Se nós continuarmos nesse cabo de guerra, nós vamos perder exportações. E atrás das exportações, o povo brasileiro que está aqui nos assistindo, que a audiência da TV no Senado é grande, não são pessoas que vão perder dinheiro no bolso, não são grandes empresários que vão quebrar e perder suas empresas, são os empregos que serão diminuídos. Essa é a minha maior preocupação. Eu torço pelos empresários que eles façam muito sucesso, que eles ganhem o seu dinheiro para que eles possam manter milhares e milhares de empregos. Ainda ontem, um supermercado, uma cadeia grande de supermercados na Inglaterra, já vetou produtos do Brasil por conta do desmatamento. Então, essa questão ambiental na Europa, nos Estados Unidos, principalmente com a ascensão do presidente Biden, se tornou um dos centros mais importantes da geopolítica mundial. Então, lutar contra isso com argumentos vazios e que parecem ser óbvios e são, não vão convencer as pessoas lá fora se nós não reduzirmos o desmatamento. E eu pergunto à vossa excelência, chanceler, é sempre bom a gente olhar o outro lado da moeda. Eu sei que o senhor é um homem muito bem intencionado, estou falando isso aqui com muita franqueza, todas as informações que nós temos a seu respeito são as melhores possíveis com relação à sua ética, à sua moral, ao seu caráter, então não há nenhuma forma aqui de querer, ao contrário, lhe constranger, mas usar o meu instrumento legítimo de uma comissão importante do Senado Federal para que nós possamos discutir. Então eu lhe pergunto, o senhor mesmo disse que os Estados Unidos contribuem com 13% das emissões de gases, que a China contribui com 23%, que a Índia contribui com 7%, pode olhar que eu sei de cor, e o Brasil está entre os 10 maiores emissores com quase 4%, não é menos de 3%, são 4% que o Brasil contribui, por isso estamos entre os 10%. O meu sonho é sair da lista dos 10%. meu sonho é sair da lista dos 10%. Aí eu lhe pergunto, é desproporcional o percentual de emissões? Agora, eu lhe pergunto, é proporcional o tempo de redução dessas emissões do mesmo tamanho desses países que precisam reduzir muito mais? É justo que a China precise fazer tudo em 60 anos, que emite 23%, e o Brasil que emite 4%, ter 50? Será que é justo os americanos que emitem 13%, precisar até 2030 para reduzir 50%? E nós que emitimos 4%, precisar do mesmo período para reduzir as nossas emissões? Será que nós agimos com inteligência na cúpula do clima dia 22? eu vou lhe explicar por que não e quero ouvir as suas impressões. Diferentemente da China, da Índia e dos Estados Unidos e do resto do mundo, a redução deles tem um custo altíssimo financeiro e econômico, porque eles têm que mudar a matriz energética. A matriz energética deles é altamente poluente. Então, além de ter um esforço sobre-humano de consciência de normas, de leis, de policiamento, eles vão precisar de alguns bilhões e bilhões de dólares para fazer essa substituição. E enquanto que o Brasil, além de ter apenas 4% das emissões, não precisará, como diz o ministro, de um bilhão de dólares para reduzir o desmatamento esse ano. Nós estamos com um orçamento de 150 milhões de reais, se nós conseguíssemos, aliás, 130, já falei com o relator Eduardo Gomes, falei com o ministro Paulo Guedes por mensagens, se nós dobrarmos esse valor para mais 130, 150 milhões de reais, nós conseguiremos, sim, fazer uma grande força-tarefa para reduzir o desmatamento este ano. Por isso, protocolei um projeto de lei, chanceler, alterando a meta brasileira de 30, de 2030 para 2025. Alguém poderia me perguntar assim, mas a senhora senadora, está querendo fazer bonito para os europeus ou para os americanos? Está querendo fazer bonito para os ambientalistas? Não, eu sou uma mulher pragmática, eu sou uma mulher focada, e eu tenho certeza que nós conseguimos fazer essa redução com vontade política dura e forte, porque nós fizemos antes dos dois anos atrás. o que eu quero na verdade é fazer bonito para os meus exportadores brasileiros. Eu quero que eles tenham as portas abertas com maior velocidade lá fora. Se nós reduzirmos o nosso desmatamento, as nossas emissões em 50%, que a exigência seria até 2030, se a gente conseguir fazer isso até 2025, o que vai acontecer? Qual é a consequência disso? não é uma fotografia e uma manchete, é comércio, é mercado, é o Acordo União Europeia-Mercosul se concretizando com realidade, porque esse desmatamento de dois anos impediu que o Acordo União Europeia-Mercosul não fosse concretizado no tempo devido, no avanço devido que nós tivemos depois de quase 20 anos, de quase mais de duas décadas. Dois anos de desmatamento, destruir uma possibilidade de um acordo comercial Mercosul-União Europeia que representaria 25% do PIB mundial, que representaria uma subida em 10 anos da renda per capita brasileira duas vezes mais do que sem o acordo, que representaria nas nossas transações comerciais, que hoje é de 70 bilhões de reais, poderiam ser dobrados com o acordo, com cálculos econométricos da maior grandeza. Então, o fato de não termos 300 milhões para combater o desmatamento, está fazendo com que o Brasil perca bilhões e bilhões de reais. E eu repito, não estou preocupada com os empresários apenas porque eles sobrevivem, são pessoas ricas que sobreviverão, mas poderão fechar suas fábricas, poderão colocar milhares de pessoas na rua se nós não ampliarmos as nossas exportações. Nós temos hoje para exportar para a China quase que o dobro do que exportamos hoje. Se nós conseguirmos habilitar os frigoríficos de frango, de suínos e de bovinos que já estão funcionando e que poderão ampliar os seus empregos se nós conseguirmos habilitar com a China os novos frigoríficos. Mas com o clima desse que está sendo criado, com que cara nós chegaremos até lá pedindo essas habilitações? Nós precisamos de paz, chanceler. O senhor está trazendo paz para o Itamaraty, mas sozinho uma andorinha não faz verão. Nós precisamos ter uma conversa muito firme. Nós não estamos falando de política eleitoral. Nós teremos tantos candidatos a presidente e eu não quero nem saber como isso está. Não é hora de discutir, é hora de conversar sim com todos os candidatos a presidentes que me convidarem e eu vou conversar sobre o Brasil e sobre o futuro do Brasil. Eu sou uma pessoa civilizada, mas não significa escolhas nesse momento. As minhas escolhas hoje estão direcionadas exclusivamente à vacina e ao comércio para que nós possamos sair do buraco. Então, eu gostaria de ouvi-lo a respeito desta ambição mais ousada que nós poderemos ter, que nós deveremos ter com relação ao desmatamento. Para aqueles que estão nos ouvindo na TV Senado, nós respondemos por 4% das emissões do mundo. Quem é que está poluindo aqui no Brasil para a gente poder ajudar a diminuir esses quatro? Metade é desmatamento. Se nós reduzirmos o desmatamento, nós já alcançamos nos próximos três, quatro anos a nossa meta antecipadamente e isso vai abrir portas para o nosso comércio, porque quando você faz um acordo União Europeia e Mercosul, qualquer país que faz acordo com a Europa, isso significa uma abertura de portas porque vários outros países copiam o que a Europa faz. Então, chanceler, eu gostaria muito de ouvir os seus comentários do que nós podemos fazer com relação a essa narrativa, a essa ambição, por isso insistir com o senhor por várias vezes que eu queria ver, como presidente da CRE, Comissão de Relações Exteriores, eu queria ver a proposta do Brasil na cúpula do dia 22 de abril. Não é porque eu sou curiosa por ser pura e simplesmente, nós mulheres somos curiosas, mas curiosas para trabalhar positivamente e não para criticar, porque se o senhor me contasse dessa meta de 2030, tão desigual com os outros países, eu o teria aconselhado, eu o teria conhecedora de pouca coisa que sou no mundo, gente, mas se tem uma coisa que eu entendo minimamente é da agropecuária brasileira. Eu poderia ter contribuído para que a gente pudesse ter sido mais ousado e dado uma surpresa ao mundo com uma redução do desmatamento até 2025, mas, infelizmente, foi tudo fechado em copas e nós só tomamos conhecimento do que aconteceria poucas horas antes desta cúpula. Então, esse é um exemplo específico, direto e concreto do porquê que a CRE não vai mais pegar carona ou ser apenas um coadjuvante nos acordos comerciais, nas cúpulas, nas reuniões, nos entendimentos. Nós queremos, chanceler, somente ajudar. De minha parte, não erguerei nunca uma palha para prejudicar o país e, claro, o meu estado tocantins. Então, eu gostaria de ouvi-lo a respeito dessa ousadia maior de nós avançarmos um pouco mais. Aprovar o projeto de lei no Senado com o apoio do governo seria o melhor dos mundos, porque mostraríamos unidade. Cabe a mim convencer os meus colegas, deputados e senadores, mas, com o apoio do governo, eu faço questão de ter o apoio do governo. Eu gostaria de ter o apoio do governo. Eu não queria aprovar um projeto porque o governo é contra, absolutamente. O que eu estou propondo é factível. A ministra da Agricultura sabe disso. Os especialistas em agronegócio sabem disso. Nós fizemos agora há pouco tempo. E por que não faremos de novo? Vamos ser ousados, ambiciosos e tirar o Brasil desse isolamento diplomático, comercial, com tão poucos acordos, que não é culpa desse governo. É ao longo de muitos anos que nós não temos acordo nenhum, além de Mercosul e União Europeia, justiça tem que ser feita, mas, no momento que o presidente Bolsonaro estava pronto para fazer um gol, um gol de placa, como dizem os homens que adoram futebol, eu ouço em casa todos os dias, quando ele estava pronto para fazer um gol de placa, que era, enfim, finalizar o acordo Mercosul e União Europeia, alguém lhe roubou a bola. Alguém lhe pegou a bola com a mão e saiu correndo e que foi quem permitiu, que roubou a bola do pé do Bolsonaro, foi quem permitiu a ampliação do desmatamento de forma desenfraiada. Por favor, chanceler. Senadora Cátia Abreu, eu queria agradecer a vossa excelência e a exposição. Vossa excelência não é mais uma estudante, não, a vossa excelência já dá aula a todos nós aqui sobre essa questão. Porque enquanto eu consultava aqui minha colinha, feita aqui, até quem me mandou foi o meu amigo Fernando Rodrigues do Poder 360, que faz aí os infográficos que são muito ilustrativos aqui, vossa excelência já tinha aí os dados todos de cor, de cor e salteado, como dizia na minha Ribeirão Preto quando era criança. Na sua, na fala inicial de vossa excelência, vossa excelência já bem colocou aqui que o meio ambiente é um dos eixos centrais da geopolítica mundial. é bem verdade. E eu depois, na minha fala, ao responder a pergunta aqui do senador Espírito de Alamim, disse que acho que nós temos hoje uma mudança do centro estratégico da geopolítica para a região do Indo-Pacífico. Acho que isso são duas coisas que devem nos nortear no relacionamento internacional. A narrativa ambiental e a questão de acesso aos mercados consumidores. Vossa excelência trata de uma maneira que realmente queria lhe agradecer, muito ampla, muito, bastante, eu acho que clara na sua exposição. Fui testemunha da participação ativa de vossa excelência, eu nem bem havia tomado posse ainda, a vossa excelência já me procurou, iniciamos um diálogo, tive a oportunidade de recebê-la lá no Itamaraty, foi uma conversa muito agradável, a senhora mesmo marcou o tempo, falou, estamos falando aqui há duas horas e meia, tratamos de muitos assuntos, inclusive assuntos internos do Itamaraty, agradeço o carinho que vossa excelência tem em relação à nossa casa e espero realmente que esta comissão, mais ainda o Senado Federal, sejam parceiros do governo federal e do Itamaraty nessa questão. Questão do meio ambiente, que é uma questão que não é exatamente do meu ministério, do Ministério do Meio Ambiente, mas em que o Itamaraty, claro, tem alguma coisa, tem bastante a dizer. queria inicialmente agradecer aqui a vossa excelência, as menções elogiosas e a minha ética, atributos morais e tudo, eu queria dizer que eu estou muito agradecido ao presidente Bolsonaro pela confiança que ele depositou em mim, o honroso convite para se chefiar a Casa de Rio Branco, a chancelaria brasileira, e eu espero a tal altura do convite que ele me fez, tenho orgulho de fazer parte desse governo, de novo, sinto que foi uma proposta que nós pudemos fazer aí, que a mim me pareceu nesse momento aqui adequada, ainda que eu entenda a posição de vossa excelência sobre a questão de uma ambição ainda maior, já anotei aqui as frases, eu tinha anotado a primeira aqui, o Senado é a Casa do Equilíbrio Legislativo, humidade com altivez, estou fazendo um caderninho aqui com os ensinamentos aqui de vossa excelência e vou levar. Vossa excelência põe duas questões que a mim me parece claras aqui, Brasil, tem uma legislação ambiental rígida, temos um mercado de crédito de carbono que podemos ainda explorar, e essas são duas questões que podem, dois parâmetros que podem nos levar a avançar nessa questão. Vossa excelência fala bem, e eu já havia de alguma maneira dito isso, uma das principais causas do problema no Brasil é o desmatamento, a resolução do problema do desmatamento é de baixa complexidade quando nós comparamos com as alterações que as mudanças precisarão fazer países, por exemplo, como China e Estados Unidos que precisam alterar suas fontes de energia e controlar a queima de combustíveis. E o desmatamento, portanto, tem um custo muito mais baixo. O ministro Salles já havia dito que o Brasil tem um volume certificado pela ONU de crédito de carbonos que daria ao Brasil a oportunidade de vender mais de 130 bilhões de dólares em créditos desde o governo de Dilma Rousseff. Então, nós teremos aí, vamos dizer assim, um passivo, enfim, um ativo a cobrar do mundo. Ainda que isso não seja factível, eu acho que nós vamos precisar de alguma maneira do esforço em realmente pedir a implementação do acordo do artigo 6º do acordo de Paris, porque o orçamento brasileiro é limitado, eu louvo o projeto de lei que a senhora propôs aqui, alterando a meta 2030 para 2026, 25, perdão, de modo que eu creio que é preciso montar um cronograma físico financeiro para que isso aconteça e ver de que maneira nós vamos adquirir esses recursos e aí eu volto à questão do desenvolvimento regional que a V. Exª tocou. Quer dizer, que esses acordos que nós celebremos aí fora, eles criam impactos positivos de desenvolvimento local. Então, a questão que me parece que também é importante e pode ser debatida nessa casa, através de audiências públicas, eu acho que nós sempre podemos aprender com iniciativas de outros países, aprender com a visão de especialistas, é como nós vamos financiar essas questões, não apenas questões de comando e controle, mas, por exemplo, o que fazer com invasores em terra indígena, em áreas que não estão hoje sujeitos a desmatamento, áreas de mineração, quer dizer, como nós vamos dar sustentação a essas pessoas. O ministro Salles uma vez me explicou e me fez muito sentido, ele diz, olha, como é que eu chego em Altamira, resolvo com comando e controle uma situação, se eu não der possibilidade àqueles habitantes ali de que eles tenham uma fonte de renda digna, a área de comando e controle, a Força Nacional, sai de lá e imediatamente eles voltam para aquela área, ou seja, a ideia de que apenas o comando e controle não funciona. Eu me alinho a essa visão, presidente Cátia Abreu, eu acho que é preciso encontrar maneiras de que também nós possamos financiar o desenvolvimento de outras atividades dessas pessoas que hoje estão, vamos dizer assim, na ilegalidade ou numa atividade que nos compromete na meta que nós já assumimos de diminuir o desmatamento ilegal. Na questão de habilitação de frigoríficos, V. Exª fala bem aqui, é preciso incentivar a habilitação de plantas que possamos exportar mais para a China. Com a Rússia, o presidente Bolsonaro recentemente, no dia 6 de abril, teve um encontro com o que teve um telefonema internacional com o presidente Putin e ele então tratou também aí, pediu que houvesse um empenho russo no sentido de habilitar plantas brasileiras aqui. Recentemente, fruto de diligências do Itamaraty, de providências, o governo peruano habilitou aí os regulamentos sanitários que permitirão, sobretudo, aos países do norte, dos estados aqui do norte, Acre, sobretudo, e Rondônia, a exportação de carne suína ao Peru. Isso interessa diretamente à população e aos empresários do Acre. E aqui, quero até fazer um parênteses para dizer que o presidente Bolsonaro, como V. Exª, tem a mesma opinião sobre iniciativa privada. Ele sabe que quem cria riqueza, e ele já disse isso em várias ocasiões, quem cria emprego e riqueza é o setor privado. Ele sempre disse isso. O governo, quando muito consegue, é te dar aí um DAS, mas o emprego vem, ele é gerado pelo setor privado, e é do setor privado que advenha a riqueza. Com a ministra Tereza Cristina, tem o maior intercâmbio sobre essas questões, enfrentamos problemas recentemente na Arábia Saudita, estamos somando esforço para resolvê-los, de modo que eu penso que o governo federal, Itamaraty, MAPA, Ministério da Agricultura, está sempre atento a essa defesa do empresariado. E aí, não conto nada, de novo, a V. Exª, que foi presidente da CNA, que foi ministro da Agricultura e conhece como muitos, ou talvez como poucos, aqui, conhece como muitos e tem experiência como poucos dessa questão. Sobre acesso ao mercado, isso é uma realidade inafastável, cada vez mais os produtos precisam ter esse selo ambientalmente sustentável. Eu tenho um amigo desde 1990, o Marcos Molina, hoje presidente do Marfrig, quando eu conheci, ele era um jovem, mais jovem que eu até, tinha 19 anos de idade, tinha só uma saveirinho. Ele andava ali pelo interior de São Paulo, com pouco dinheiro no bolso, hoje é um gigante da exportação, gigante do agronegócio brasileiro, exporta aos Estados Unidos e criou aí, enfim, um hambúrguer verde, que não é verde na cor, mas é verde na sua fabricação, e com isso ele ganha mercados aí de outras empresas gigantes, tem uma presença grande nos Estados Unidos e no continente europeu. E eu creio que esse é o caminho. E o caminho que o Executivo pode fazer, e eu acho que pode ter muita ajuda realmente aqui do Parlamento, que traz, como a V. Exª bem disse aqui, esse equilíbrio legislativo, é criar condições ao nosso empresário para que a gente possa produzir de maneira cada vez mais sustentável e economicamente rentável. Obrigado. Obrigada, chanceler, por sua resposta. Nós temos muitas perguntas aqui do E-Cidadania, mas que, em todos os momentos, na participação dos senadores, praticamente todas foram respondidas. Tem uma aqui que eu achei especial, mas acho que a PECS não está sobre a guarda do Ministério, hoje está no Itamaraty. Então, Fernando Luiz, de São Paulo. O senhor ministro pode dar seu parecer acerca da integração da pasta com a APEX para promoção da indústria nacional, a exemplo da Embraer? Então, esta é uma pergunta que eu não vi que se foi, não foi respondida em nenhum momento. As demais, eu observei que sim. E o meu, mais um questionamento, senhor chanceler, é sobre a quebra de patentes. A sensação que eu tenho, e eu tenho lutado muito por essa quebra de patentes, apesar de ser uma liberal. Eu acredito no mercado, na livre iniciativa, no respeito ao conhecimento intelectual, aos investimentos em pesquisa. Tudo isso é fantástico. Mas, não fui eu que construí o acordo de TRIPS. Esse acordo prevê, no artigo 30, que tem possibilidade de quebra de patentes. Então, não é o fim do mundo. Nós não estamos propondo uma bomba atômica. Nós estamos propondo o que os países concordaram quando assinaram esse acordo. De que, em casos extremos e graves, a hipótese é, sim, necessária e permitida. Então, o Brasil é signatário desse acordo. Por que essa resistência tão grande a essa quebra de patentes? E uma coisa tem que ficar muito clara para o contribuinte brasileiro. Quando nós propusemos, estamos propondo via lei, quebra de patentes, isso não é de graça, não. Nós queremos fabricar quantidades para fornecer para os brasileiros, mas nós ainda temos capacidade de fornecer para a América Latina toda. Nós temos capacidade, as nossas fábricas, de fornecer à África. Então, nós queremos produzir para nós e ajudar o mundo. E o importante é que nós vamos pagar royalties. Não é de graça, nós não estamos querendo de graça. Os donos dessas patentes é por um período X, é uma quebra de patente temporária, e eles não vão ter prejuízo. Nós iremos pagar a vacina, assim como os demais países. Então, sinceramente, eu sinto agora, com muita tristeza, que nós ficamos mais uma vez isolados, chanceler, e me corrija se eu estiver errada. Eu quero aprender essa questão diplomática, como é que funciona isso, eu não sou especialista. mas nós deixamos de ficar aliados de 100 países, comandados pela Índia e pela África do Sul. Nós dissemos não a esses países. Nós não vamos estar com vocês, porque não concordamos com a quebra de patentes. 100 países, sendo que um deles é fabricante e que nós precisamos muito das vacinas fabricadas lá, que é a Índia. Tudo bem, ficamos do outro lado. Não, vamos nos comportar como liberais, porque essa questão fere o mercado. E fomos atropelados ontem por esse grupo que nós nos aliamos, que são os Estados Unidos e a Europa, sem dar nenhum aviso para ninguém, nem para o Canadá, nem para a Austrália, a não ser que tenham avisado e eu não sei. Nós fomos pegos de surpresa. Quer dizer, nós nos aliamos a um grupo que mais uma vez tirou a bola do jogo sem nos avisar e saiu correndo. Então, nós ficamos contra 100 países e agora estamos exprimidos por duas grandes potências. Os outros dois países que poderiam nos ajudar estão em silêncio com relação à quebra de patente, que é a Rússia e a China, que são dois grandes produtores. Com a Rússia, nós estamos numa situação também difícil, chanceler, porque 56 países aprovaram a vacina Sputnik. Aqui na Argentina estão tomando a Sputnik. O que aconteceu com esses países? Alguém morreu com a Sputnik? Eu não quero aqui contestar a ciência e os técnicos, mas eu preciso de respostas. Por que o Brasil não aprovou a vacina Sputnik em detrimento de 56 países? Dá o direito a nós, chanceler, de ficarmos confusos, no mínimo, de ficarmos, no mínimo, confusos. Então, não deixa de ser um atrito, porque agora a Sputnik quer entrar com ação contra a Anvisa por perdas e danos econômicos e morais, por ter dito que a vacina não serve. Eu, se fosse eles, faria a mesma coisa. Faria a mesma coisa, absolutamente a mesma coisa. Então, esse isolamento me preocupa com relação a essa quebra de patentes. Eu não quero dar prejuízo econômico para ninguém. O Brasil não é mendigo. O Brasil consegue pagar suas vacinas. Então, por que não entrarmos com essa pressão? porque o que pretendeu a Índia e a África do Sul com 100 países foi o máximo, foi para o teto, quebra total de tudo. Isso tudo, chanceler, pelo que eu sei de negócios, assim que eu pratico mal e mal na área rural, a gente sempre vai muito em cima para depois ter uma proposta um pouco mais abaixo. Como diz no interior do Estado, às vezes a proposta vem alto, igual o Urubu, a gente vem baixo, igual o Tatu, e no fim as coisas se encontram e dão tudo certo. Então, o Brasil se recusou a entrar no grupo da pressão, de vir alto, igual o Urubu, para depois se encontrar aqui na área das águias, dos falcões, e nós não nos aliamos a quem estava pressionando os grandes países. Ficamos do lado deles e eles cederam a pressão de quem nós não aliamos. Então, é uma situação que eu queria que o senhor falasse alguma coisa para mim. Eu estou errada, com certeza, será que eu estou errada? Será que esses países, 100 países estão errados e o Brasil estão certos? E agora, 100 países não, 101 a Europa e 102 o Bloco Europeu, que são mais 23. Então, agora são 125 países a favor da quebra de patentes. Nós estamos certos e esses países errados. Gostaria que o senhor pudesse comentar. Não é ainda a hora e chance e oportunidade de nós também declararmos a nossa aliança à quebra de patentes e ser uma grande farmácia da América Latina, como a Índia é a farmácia do mundo? Nós, pelo menos, poderíamos ser a fábrica e a fábrica de vacinas e medicamentos para a América Latina. E já aproveito que são dois questionamentos, num só, o que nós faremos? O Senado quer ajudar, quer apoiar e não quer ficar para trás, não quer que o Brasil fique para trás, não é nem o Senado. Na liderança da América Latina, existe um conceito em vários setores, em várias situações. Quem é grande lidera e o Brasil é grande. O mundo lá fora está observando o nosso enfraquecimento na liderança na América Latina. E também quero ser justa, não é de dois anos para cá, não, é de mais tempo para cá. Acho que houve o enfraquecimento da nossa liderança. Vezes por outras, nós estamos vendo votações em organismos internacionais com a América Latina totalmente desarticulada, votando contra um outro. Isso não pode acontecer. Então, eu gostaria muito de ver a sua posição de como nós faremos para unir a América Latina, o Brasil como um país grande, que tem uma economia muito maior do que os seus vizinhos. Como é que nós poderíamos, respeitando a soberania de todos eles, mas como um país grande, liderar os problemas, os desafios, encontrar caminhos. Esse é um papel do Brasil. O que o Itamaraty pretende a esse respeito? E são os meus últimos comentários. Por favor. Perfeito. Presidente Cátia Abreu, muito obrigado. Eu me permitirei um comentário mais breve aqui sobre o E-Cidadania e depois entro nas considerações que a V. Exª, com tanta propriedade, fez aqui sobre a questão de quebra de patentes, sobre a questão do licençamento da vacina Sputnik V da Rússia. pela Anvisa e sobre o papel que o Brasil tem, teria ou tem, em dizer, ser uma liderança na América do Sul barra América Latina. Bom, a pergunta do Fernando Luiz, do E-Cidadania, que eu de antemão de São Paulo, que eu de antemão já agradeço, fala o que é que pode fazer a Apex, que realmente é uma agência do Itamaraty, na promoção da indústria nacional, é o caso, por exemplo, da Embraer. A Apex, desde o governo Temer, ela foi transferida do antigo EMDIC, Ministério de Desenvolvimento e Indústria e Comércio, para o Itamaraty, no primeiro momento, junto com a Camex, depois a Camex retornou, eu acho, para o Ministério da Economia, e nós ficamos com a Apex. Apex, nesses dois primeiros anos aqui de governo Bolsonaro, praticamente os dois anos, foi chefiada pela Almirante Segovia, que fez ali um excelente trabalho, e recentemente, por decisão do Presidente da República, foi substituído por um diplomata de carreira, que tomará posse agora no dia 12 de maio. E a ideia é que, enfim, seja um diplomata de carreira, a novamente dirigir, ficar ali como diretor presidente dessa agência, que eu acho que é fundamental para não apenas abrir mercados aí fora, mas também para promover a indústria nacional, e o campo da Embraer, o caso da Embraer é um caso realmente emblemático, porque envolve a ciência e tecnologia, envolve a criação de empregos muito qualificados aqui no Brasil, envolve também a inserção do Brasil em cadeias de valor com países mais avançados que nós, no caso dos Estados Unidos, por exemplo, em que nós temos realmente muitos ganhos. Comigo, e eu acho que a indicação do diplomata de carreira para a diretoria, a presidência, a diretoria da Apex, para a presidência da Apex, ela é, dá justamente o sinal de que nós queremos dar um, realmente, um viés mais técnico a essa área e com foco na promoção, não apenas dos produtos industriais, mas também do agro. É um departamento de promoção do agronegócio no Itamaraty e eu pretendo também criar sinergia com isso, porque, quando a gente pensa num produto primário, no caso do Brasil, como eu disse, quando o mundo compra alimentos do Brasil, na verdade, o Brasil está exportando tecnologia. E é nesse sentido, nós temos a questão hoje da informatização, da digitalização do agro, de fazer chegar a rede do 5G também ao campo, isso é fundamental para aprimorar, como a Vossa Excelência sabe, os meios de produção, de modo que eu pretendo sim inserir a Apex, até porque ela tem uma liberdade administrativa muito maior do que o Ministério, pela sua própria, ela é, diria, uma entidade de direito privado, de poder atuar. Esse ano, a Apex terá uma participação, ela vai gerir o Pavilhão Brasil na Expo Dubai, que deve acontecer em novembro desse ano, se Deus quiser, de forma presencial, de modo que vamos estar presentes sim, e não apenas para, enfim, divulgar a empresa, a Embraer, mas também outras empresas muito grandes. Tenho tido contato também com o presidente Carlos Melles, do Sebrae, recentemente me fez uma visita, me deu a honra de fazer uma visita ao presidente da CNI, Robson Andrade, de modo que o setor privado, quer dizer, a pequena e média empresa, mas também as grandes empresas ali, simbolizadas ali pela CNI ou agregadas na CNI, tem um contato com o Itamaraty. Todos os acordos internacionais que nós fazemos, presidente, tem também foco no setor privado, de que maneira nós podemos estimular o setor privado a uma maior competitividade, de que maneira nós podemos ampliar o ganho de mercados para nossas empresas brasileiras. Isso é uma preocupação, posso garantir a Vossa Excelência presente, e a quem nos ouve hoje aqui é o Fernando Luiz de São Paulo, que é uma preocupação presente da Casa de Rio Branco. Sobre a questão de quebra de patentes, aqui, eu queria dizer que eu não tenho amor a nenhuma dessas posições aqui. O embaixador Marcelo Dantas, que assessora a comissão aqui, ele é economista, e talvez ele se lembre das aulas do Instituto Rio Branco que havia lá o ministro Rafael Valentino, que nos dava aula de Relações Econômicas Internacionais, e era um diplomata muito espirituoso que contava uma piada que hoje se contar, talvez a gente fosse, não sei, porque ela tem um conteúdo assim um pouco machista, porque ele dizia que sempre que ele era confrontado num fórum internacional, ele dizia, mas olha, mas a Vossa Excelência não defendeu uma posição diferente ontem, como é que o senhor está defendendo hoje? E ele dizia, olha, as nações realistas, os homens inteligentes e as mulheres bonitas têm sempre direito de mudar de opinião, então eu acho que nós temos sempre o direito de mudar de opinião, porque se isso for para defender os mais legítimos interesses do Brasil. E nesse sentido, eu não acho que o Brasil esteja isolado, presidente Cátia Abreu, porque nós tínhamos, como eu disse lá, três posições na UMC. A primeira, que era uma postura favorecida por países desenvolvidos como Estados Unidos, que era absolutamente contra a quebra de patentes. Uma segunda postura liderada pela Índia e África do Sul, que eu entendo não atendia os legítimos interesses do Brasil, porque nós não temos condição um parque produtivo de vacinas ou medicamentos capazes de beneficiar da quebra de patentes. Mas ainda mais que isso, uma dificuldade de achar que esse caminho permitiria uma ampliação da produção de vacinas e da superação dos gargalos logísticos, porque eu acho que hoje esse é o problema, como produzir vacina e como vencer o gargalo logístico. E eu acho que nessa direção vai uma ponderação do diretor-geral da OMS, doutor Tedros Adanon, que disse, se a pandemia ensinou algo a gente e há muitos, presidente Cátia Abreu, que acham que essa é a primeira de muitas pandemias, infelizmente, que nós vamos sofrer, uma das lições que nós temos que ter é justamente pulverizar a base geográfica de produção de vacinas. É que nós possamos ter produção de vacina na África, na Ásia, enfim, todos os continentes, de maneira que amanhã, se formos confrontados com uma ameaça dessa e permita a Deus que não o sejamos, nós tenhamos condições globais de dar uma resposta. Então, a resposta é a cooperação. O Brasil, a postura do governo brasileiro, de novo, que é do executivo, que é tomada pelo Itamaraty, pelo Ministério da Saúde, pelo Ministério da Economia e pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, era uma proposta que nós estávamos aí na boa companhia do Canadá, do Chile, e o apoio da atual diretora-geral da OMC, que dizia o seguinte, não precisamos quebrar a patente, porque o nosso problema é aplicar corretamente os waivers que a legislação de TRIPS já permite e, dessa maneira, facilitar a produção de local de vacinas contra o Covid e permitir um maior acesso a mesmas a partir dos países em desenvolvimento. Essa postura dos Estados Unidos, nova e hoje acompanhada pela União Europeia, por isso que eu digo que o meu discurso pode ser de ontem, mas a atualização ela vem a todo momento, porque hoje cedo já os colegas da embaixada lá da nossa missão lá em Genebra, junto à OMC, embaixadora Alexandre Parola, já me pediu para informar, olha, a União Europeia adotou aqui a posição dos Estados Unidos. Ontem, quando nós recebemos a notícia de que os Estados Unidos mudavam a posição, eu já me apressei a pedir uma chamada e entendo que a embaixadora Catarina Itai amanhã vai poder manter às seis da tarde hora de Brasília uma videoconferência comigo, nós vamos poder aprofundar. Então, quer dizer que a posição que o Executivo tem hoje, nada impede que amanhã ela seja atualizada se houver, se nessa atualização estiver refletido os mais legítimos interesses do Brasil. Eu até me permitiria aqui fazer umas considerações sobre essas implicações do anúncio da USTR em relação à moratória de TRIPS para a vacina contra a COVID-19. O anúncio que foi feito ontem pela USTR sobre o apoio dos Estados Unidos a uma moratória da aplicação de TRIPS circunscrita às vacinas para a COVID-19 na OMC, ela não alterou a posição do Executivo brasileiro em relação ao PL-12 que, do nosso ponto de vista, conflita com os termos vigentes do acordo de TRIPS. O anúncio do USTR é importante que a gente tenha isso presente e uma flexibilização da Índia e da África do Sul em relação ao propósito original de waiver. No nosso entender aqui do Itamaraty nessa primeira avaliação, ela pode criar condições para um encaminhamento multilateral do tema na OMC. E o encaminhamento multilateral, penso, que nos favorece, a nós, o Brasil. É um encaminhamento que se dará em base diferente da proposta originalmente apresentada pela Índia e África do Sul, porque essa proposta original deles abarcava todo o escopo de bens, insumos e equipamentos para combate à Covid-19. De modo que não é que os Estados Unidos também e a União Europeia tenham embarcado nessa proposta da Índia e África do Sul. Na verdade, a primeira avaliação que nós pensamos é que há também uma flexibilização da postura original desses dois países. A OMC, então, terá que se buscar na OMC um consenso com o escopo essencialmente aplicado às vacinas. nossa primeira avaliação. As negociações podem demorar algum tempo e mesmo se houver o apoio dos Estados Unidos, União Europeia e OCDE, terá que haver uma flexibilidade por parte dos proponentes originais do waiver, Índia e África do Sul. E um entendimento multilateral pode, então, vir a ser alcançado. É um entendimento que fortalece os esforços da nova diretora-geral da OMC em prol de um mapeamento da capacidade ociosa para a produção de vacinas e o estímulo para que as empresas detentoras de patentes compartilhem sua tecnologia e know-how. Isso é excelente. Se isso acontecer, isso é excelente. Agora, isso vai tomar tempo. Nós não imaginamos que isso possa ser para amanhã e nós teremos que ver também como essas empresas detentoras de patentes poderão entrar em acordo para compartilhar tecnologia e know-how. A posição brasileira no primeiro momento, por que foi contra a quebra de patente? Porque, assim como a excelência bem aqui anotou, o mundo hoje procura produtos verdes, produtos criados de maneira sustentável, produzidos segundo as mais rígidas normas ambientais, também o Brasil para a atração de investimento não pode estar sujeito a riscos reputacionais, sanções, singularização negativa por parte de companhias detentoras de tecnologia que podiam ficar assustados com a quebra de patente e talvez impedir acordos futuros no investimento em outras áreas de infraestrutura. De todo modo, a avaliação do Itamaraty é que, em qualquer cenário que ocorra, mesmo diante de um waiver multilateral, serão fundamentais os esforços de cooperação propostos pela terceira via, a qual nos auxiliamos no primeiro momento, para a efetiva produção de vacinas em países em desenvolvimento. De modo que, o que eu procurarei aconselhar o presidente da República, se ele assim quiser me ouvir, é que nós possamos adotar uma postura flexível e pragmática no que tange a negociação desse waiver. na busca de um consenso que beneficie a todos no combate à pandemia da Covid-19. Em relação a Sputnik V, é a Sputnik V, perdão, aqui, a Anvisa, sabe Vossa Excelência, sabem os ouvintes aqui, os telespectadores da TV Senado, é uma agência reguladora e, portanto, independente. Ela conduziu uma inspeção à Rússia, teve o apoio do Itamaraty, da nossa embaixada em Moscou, do nosso embaixador Tovar Nunes, que fez um excelente trabalho na assistência lá ao Robson Nascimento e também no apoio à missão da Anvisa. Ele que sabe Vossa Excelência em breve será sabatinado aqui, quando Vossa Excelência determinar e essa casa puder. Ele vai ser nosso embaixador lá em Genebra, junto aos organismos ali, ou MS, ou IT e outros tantos, vai desempenhar lá uma função fundamental também, prestou o apoio, houve a missão, a missão colheu seus resultados, voltou para cá e soltou um parecer, um parecer negativo no primeiro momento de adoção da Sputnik V. Porém, eu entendo que há negociações, claro que o lado russo tem, como Vossa Excelência bem falou, disse, olha, já estou em 56 países, nossa vacina é segura, tem sido aplicada na Rússia, até o corpo diplomático sediado na Rússia foi vacinado com a Sputnik, eu entendo que quem quis pode se vacinar, desconheço se há efeitos adversos, de todo modo a competência é da entidade hoje presidida pelo Almirante Barra. Tenho mantido com a Anvisa um contato bastante estreito, praticamente toda semana nós mantemos um encontro, eu futuramente, agora em breve, nas próximas duas semanas vou visitar a Anvisa, vou conhecer o trabalho que lá se faz, mas eu entendo que esse diálogo a parte de uma certa irritação do lado russo em relação à possibilidade até de entrar com uma ação jurídica sobre uma ação legal sobre essa decisão da Anvisa, eu entendo que é um diálogo que está ocorrendo na parte técnica e que nós vamos chegar, estou seguro, a um bom porto. América do Sul e América Latina, eu sou realmente da geração de diplomatas que acha que a América do Sul, mais até do que a América Latina, é o espaço por excelência de atuação do Brasil. A associação que tivemos com Paraguai e Itaipu, com a Argentina, no caso da Abac, com a Bolívia, no caso do gasoduto Bolívia-Brasil, entre outras, a nossa presença na UTCA, tudo isso nos faz acreditar que são oportunidades para vencer possíveis rivalidades em que a cooperação se sobrepuja a essa aparente rivalidade ou diferenças e todos saímos ganhando. Em relação a isso, temos tido, por exemplo, na CAF, agora vamos apoiar um nome colombiano para a presidência da CAF, agora a antiga corporação Adina de Fomento, agora se chama Banco da América do Sul. Na negociação que se fez aqui ao apoio brasileiro a esse candidato colombiano, a ideia é que nós possamos ter cada vez mais diretores brasileiros nessas instituições multilaterais de crédito aqui na nossa região, que nós possamos influenciar na governança, modernizar a governança, assim temos feito também em relação ao Mercosul, de propor uma flexibilização e avanço que eu acho que é necessário para que a gente crie também mais riqueza para o bloco, o Brasil e o Mercosul não podem ficar tão fechados. Tive outro dia um encontro breve, porém muito agradável, com o embaixador da Argentina aqui, e ele dizia, olha, vocês não podem ficar fechados na proposta com o Uruguai, é preciso negociar, eu falei, não, e negociar não significa aceitar também a proposta argentina, significa negociar. Vossa Excelência bem falou, a negociação, ela exige que cada um saia da sua zona de conforto, que cada um busque o mesmo objetivo, qual é? É avançar, é realmente modernizar, é o que nós precisamos aqui na América do Sul e na América Latina. E eu acho que o Brasil seguramente tem um grande papel a exercer nessa área e eu não teria o menor problema em orientar, enfim, em aconselhar o presidente Bolsonaro sempre que ele me pedisse a isso. Mas sinto já no governo brasileiro, no executivo, muita disposição nesse sentido. Candidatura do doutor Rodrigo Mudrobich para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a ideia de que em organismos como o BID e agora o CAF, nós possamos ter um número crescente de funcionários brasileiros, sabe, presidente, eles hoje são dentro dos organismos internacionais, a presença de nacionais brasileiros ainda é muito reduzida quando comparada a outros funcionários de outros países, é algo que nós podíamos trabalhar para que realmente nós possamos ter ali um maior entrosamento e no maior entrosamento trazer também um reflexo mais positivo para o nosso país. Não sei se respondia tudo o que a V. Exª me pediu. Muito obrigado. Obrigada, chanceler. gostaria de apenas informá-lo de que nosso quórum hoje está concorrendo com outras duas audiências muito importantes, às 10 horas a CPI e também 10 horas o Colégio de Líderes. Então, essa comissão recebe sempre uma audiência muito grande por parte dos colegas senadores. Eu fico muito feliz quando o senhor diz que o Brasil pode mudar de posição, sim, com relação à quebra de patentes. Mudar de posição é sempre um ato estratégico. Se for para o melhor, qual é o problema mudar de posição? Não estou mudando de princípios, de caráter, a minha ética, estou mudando estrategicamente de acordo com o momento que requer e exige. E eu gravei muito uma frase que o presidente, o diretor-geral da OMS me falou numa reunião online que tivemos com ele, ele disse que, o senhor Tedros Adanon, ele disse que se o artigo 30 do acordo de TRIPS não for o momento ideal para praticá-lo, que ele não sabe qual será o momento de usar esse artigo 30 que é quebra de patentes. Numa pandemia mundial, internacional, especialmente alguns países sofrendo muito, os Estados Unidos primeiro, depois o Brasil e agora também a Índia. Então, se não foi esse o momento, qual será? E eu imagino que o presidente foi também aconselhado, óbvio, eu sei como é que funciona o governo, pelo Ministério da Economia. E os economistas precisam entender que não existe mercado sem gente. Nós precisamos primeiro salvar as vidas para depois garantir que o mercado funcione. Então, esse medo de que não teremos investimentos, não teremos a consideração do mundo, os investidores fabricantes não virão para o Brasil. Isso não é hora de analisar, isso no meu entendimento. Eu sei que não foi o seu parecer, não foi a sua opinião, com certeza pode ter sido até vencida a sua opinião, mas eu quero declarar que acho que o Ministério da Economia cometeu um grave equívoco se foi só esse Ministério ou outros que orientar o presidente de que isso poderia ser um risco para o comércio brasileiro. Nós estamos praticando outras ações muito mais perigosas para o mercado brasileiro do que quebrar a patente e que não traz vacina para nós. Então, a quebra de vacinas não ia prejudicar mercado nenhum, não estaríamos agredindo ninguém, apenas cumprindo o que determina um acordo que somos signatários. quebra de patente num momento gravíssimo. Nós estamos alcançando já 500 mil mortos e fora a quantidade de pessoas doentes com a produtividade baixíssima, que não estão trabalhando, que não podem trabalhar, a despesa excessiva que as famílias tiveram por conta da ausência e das vacinas. Mas, eu quero então encerrar, chanceler, agradecendo mais uma vez o senhor e todo o seu staff que está aqui presente, os diplomatas, e fazer esse encerramento dizendo que a Comissão de Relações Exteriores estará sempre à disposição do MRE para que nós possamos combinar as coisas de forma transparente, de forma altiva, para que nós possamos avançar. Nossa disposição é total em cooperar e criticar quando necessário for. Cumprida a finalidade desta reunião, a presidência declara encerrados os trabalhos e, oportunamente, em conformidade com a decisão da comissão diretora, essa presidência convocará a próxima reunião e dará ciência aos membros da CRE. Muito obrigada a todos que estão nos seguindo, nos acompanhando no E-Cidadania, todos os colegas senadores, os seus assessores, e agradecer mais uma vez a equipe da CRE que já foi apresentada aqui na audiência passada com os militares, comandantes e o ministro da Defesa. Muito obrigada à equipe toda que está aqui nos apoiando, também aqui do Bunker, do Senado Federal. e a equipe da CRE.